Então, vou começar aqui, pedir para o Mariano fazer... Ah, não, desculpa, vou colocar uma agenda aqui para a gente antes. Então, a gente vai ter uma abertura do diretor de Novos Negócios do IDESAM, Mariano Senão. Depois vamos apresentar o estudo, o mapeamento e o estudo com esse foco em territórios coletivos e a relação deles com os projetos de carbono florestal no Brasil. E, a partir das 10 para as 11 horas de Brasília, nós teremos a apresentação de casos de projetos em territórios coletivos. A gente vai apresentar seis projetos aí, seis casos de projetos em territórios coletivos. A gente vai ver aqui quem consegue se juntar a nós nessa ordem, mas tranquilamente a gente consegue alterar caso algum dos cases precise. Mas teremos a presença, então, da Associação Metareilá, apresentando o projeto Carbono Suruí. A Sistêmica, junto com a Associação, apresentando o projeto Cachoeira Porteira. Um projeto desenvolvido em conjunto com a Associação no Pará. Um Instituto de Estudos Amazônicos e o CNS, apresentando um caso de projeto na Resex Chico Mendes, no Acre, que também foi desenvolvido em conjunto com associações, sindicatos e cooperativas. A empresa Amazônia Agroflorestal, apresentando um projeto desenvolvido com pequenos produtores rurais no sul do Amazonas, em Apuí. Projeto Red Mais Café Apuí Agroflorestal. A Biofili Cambipar, junto com a Asmorex, apresentando o projeto Resex Rio Preto Jacundá, em Londônia. E a Carbonext Arquimig, apresentando o projeto Aua Red Mais Project, que é desenvolvido também no Pará, com a comunidade quilombola Gurupá e outras associações. Então, teremos esses dois momentos. Primeiro, o bloco de apresentação de resultados do estudo e depois casos e troca de experiência entre esses projetos que são desenvolvidos em territórios coletivos. E agradeço já antecipadamente a presença de todo mundo. Então, vamos começar aqui com a abertura do Mariano, por favor. Obrigado, Vicky. Eu vou ser bem breve, gente. Só parabenizar a Vitória, a Carol, toda a equipe do IDESAN, que realizou a construção dessa plataforma. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que ela vai ter uma utilidade grande para vários atores que estão presentes nessa reunião. Queria agradecer também o apoio do Instituto Crime e Sociedade, financiar o projeto, e especialmente todos os representantes de projetos que estão presentes aqui nesse evento hoje. Não vou citar cada um deles. Acho que a Vicky já apresentou muito bem. E espero que a gente conheça mais esses projetos a fundo logo na sequência. Eu trabalho no IDESAN, então. É uma organização sem fins lucrativos, amazonense, baseada em Manaus. Vai completar 20 anos agora. Começo a ver aqui umas carinhas familiares. Estava passando pela lista de participantes. Tem muita gente que fez parte dessa jornada e que hoje está em outras organizações e outros projetos. Nós atuamos em toda a Amazônia brasileira, em várias frentes de atuação. O desenvolvimento de projetos de carbono é apenas uma delas. Acho que a nossa missão pode se resumir a promover o desenvolvimento socioeconômico a partir da conservação e restauração da floresta e reduzindo a desigualdade, promovendo prosperidade para povos e comunidades locais. É um prazer enorme ver tanta gente e tantos bons projetos aqui na mesa, vamos dizer assim. Eu me lembro... Estava me lembrando aqui, fazendo as notas para essa fala inicial. Eu me lembro lá atrás, em 2007, tive a ousadia de coordenar o primeiro projeto de RED que foi certificado no mundo. Na época, não existia ainda uma metodologia aprovada no VERRA, então hoje a gente tem várias metodologias, metodologias sendo atualizadas, mas para quem não estava presente lá atrás, a gente teve que certificar o primeiro projeto somente no CCB, que era o único padrão de certificação, o Clima, Comunidades e Biodiversidade, que permitia certificar projetos. O VERRA não tinha metodologia, então você não tinha como aplicar uma metodologia e desenvolver seu projeto. E esse primeiro projeto foi o projeto na RDS do Juma, no Amazonas, e a gente apresentou numa COP, acho que foi em Poznan, se eu não me engano, na época, a certificação e as lições aprendidas, e foi praticamente uma revolução. Na época, o RED nem se chamava RED, ainda se falava de desmatamento evitado, eram projetos de avoid deforestation. E isso acabou gerando um precedente muito interessante naquela época, o nosso grande desafio era conseguir mercado para esse tipo de projeto, era um crédito de carbono pouco conhecido. E hoje, passados mais de 15 anos, a gente vê o mercado num momento completamente diferente, onde todo mundo sabe o que é RED e o que são projetos de RED+, de desmatamento evitado, mas a gente passa por um outro desafio, que é a qualificação de projetos, e eu vou falar isso um pouquinho mais. Logo depois, nós desenvolvemos, eu fui coautor da metodologia 0015, que é muito utilizado por vários dos projetos que vão se apresentar aqui, e também foi um baita desafio aprovar a metodologia, e depois conseguir coordenar a certificação do primeiro projeto de RED em terras indígenas no mundo, que foi o projeto Surui, eu acho que o Almir, se não se juntou ainda no grupo, ou algum outro Paiter Surui vai entrar. Foi também uma grande ousadia, que foi colocar os povos originários como protagonistas no desenvolvimento do projeto, e acho que isso é uma lição que a gente gostaria de ver acontecendo em mais projetos além desse. E foi também o primeiro projeto VCS, se eu não me engano, eu lembro que estava meio que pau a pau com outro projeto, o projeto Florestal Santa Maria, no Mato Grosso, a Biofílica também estava com outro projeto, mas foi tudo mais ou menos da mesma época ali, o primeiro projeto VCS, que na época não era VERRA ainda, no Brasil. Enfim, hoje estamos com 149, se eu não me engano, 129, a Vick vai colocar o número certo, eles crescem rápido, 139 projetos, acho que é o número certo, na base do VERRA, e um dos desafios que nós enfrentamos agora é de qualificar bem os projetos, e é uma pena que tem uma tendência, e por falta de conhecimento, de acabar se destacando alguns maus projetos, como existem em qualquer setor, e isso acabar condenando ou virando sinônimo de qualidades para tantos outros bons projetos que existem em desenvolvimento no mundo. Se você vai hoje para uma fábrica de pneus, você tem fabricantes de pneus que contratam trabalho escravo, que utilizam borracha de má procedência, enfim, tem vários problemas, e nem por isso todas as fabricantes de pneus, ou a indústria de pneus é qualificada como uma má indústria, como uma indústria que faz mal para o planeta, até faz, obviamente, por questão do ciclo da borracha, mas não é esse o ponto que eu quero dizer, é que a gente não pode deixar que um ou outro projeto acabem contaminando ou dando uma conotação negativa para tantos bons projetos, os quais vários deles vão ser apresentados hoje. Esse é um pouco da motivação do nosso estudo, e para aproveitar o momento, o momento realmente diferenciado do mercado. Como eu disse, naquela época, a gente ia batendo de porta em porta, tentando vender os créditos de carbono do RED, existiam pouquíssimos compradores, e hoje eu acho que a situação está praticamente invertida, você tem uma demanda maior do que oferta. Naquela época ainda se tinha uma demanda muito induzida pela expectativa do mercado regulado, na Convenção do Clima, na UNFCCC, e em outros países e regiões, e hoje a gente vê claramente que muitas empresas estão praticamente conduzindo a formação do mercado sem ter uma obrigação. Então é um mercado puramente voluntário, ou seja, induzido pela pressão de acionistas dessas empresas, de investidores e também de consumidores. Existe uma demanda muito forte hoje para que as empresas reduzam suas emissões, compensem as emissões que não podem ser reduzidas, e isso gera uma oportunidade muito grande da gente fazer isso contribuindo para conter o desmatamento na Amazônia. Nós vemos uma sequência de anos muito complicados, com altíssimas taxas de desmatamento, e portanto é uma situação de ganha-ganha quando a gente consegue encaixar esses projetos. Eu gostaria de destacar também a relevância do carbono como cadeia de valor na Amazônia, então quem atua, estou vendo aqui a Mari, logo logo ela vai falar, pessoas que trabalham com uso sustentável da floresta há muitos anos, nós nunca tivemos uma cadeia de valor que movimentasse tanto dinheiro em tão pouco tempo. A Vic vai apresentar os números, mas nós estamos falando aqui, se analisar o volume de vendas do produto, vamos chamar a Crédito Carbono de produto, que foi gerada nos últimos três anos, ele excedeu qualquer de longe, mais do que o dobro do que qualquer outra cadeia que nós temos, números quantificados para vender. Foi mais do que açaí, foi mais do que castanha, foi mais do que pimenta do reino, que é a campeã, segundo os estudos lá do Amazônia 2030, foi mais do que qualquer outra, foi mais do que madeira, então foi mais do que qualquer outra cadeia de valor que possa ser associada à conservação de florestas. De novo, temos aí um desafio de quantificar melhor quais são os projetos que estão fazendo parte dessa boa história e quais são os projetos que nem tanto contribuem, especialmente para beneficiar as comunidades que, na nossa visão, deveriam ser os protagonistas desse processo como um todo. Nós ainda temos um desequilíbrio muito grande, então, assim, tem a grande maioria dos projetos, segundo o nosso mapeamento, ainda é implementado em áreas privadas, uma boa parte delas em grandes áreas privadas, que sim tem um valor importante para reduzir o desmatamento. mas a grande maioria das áreas de fronteira que nós notamos onde o desmatamento ocorre hoje em dia são em terras devolutas, pequenas propriedades, comunidades, territórios coletivos e por aí em diante. Nós vemos hoje uma participação muito pequena nesse tipo de projeto, por isso que a proposta hoje foi trazer justamente esses poucos projetos e bons projetos que estão tentando mudar essa história. Eu acho superimportante a gente contar essa narrativa positiva, essa narrativa importante, porque é uma oportunidade, como eu trabalho com conservação na Amazônia há quase 25 anos, eu nunca vi uma oportunidade tão boa quanto essa e seria muito triste a gente perder essa oportunidade e voltar a ter. Vamos lembrar que a economia do uso da terra na Amazônia, infelizmente sempre foi muito mais associada à destruição da floresta e não à conservação da floresta. Então seria uma pena enorme a gente perder essa oportunidade de tentar equilibrar um pouco essa balança em favor da conservação versus mineração, grilagem de terra, extração ilegal de madeira, agropecuária insustentável e por aí vai. Essa sempre foi a economia dominante. Então a gente tem que construir essa economia, essa outra história da economia e os projetos de carbono, eu acho que tem o potencial de catalisar essa transformação muito importante. Bem, acho que a mensagem inicial que eu tinha para deixar é essa, Vic, mais uma vez parabenizar, dizer aqui o quanto que a gente acredita nessa transformação, mas o quanto, de novo, o alerta, o quanto que nós, como participantes desse setor ou quem ajudou a construir esse setor, temos que cuidar, porque às vezes a ambição acaba levando muitas empresas a seguir o caminho que não é bom nem para a empresa e muito menos para o setor como um todo. A gente tem visto a quantidade de matérias e estudos que têm saído mostrando que existem muitos maus projetos, muitos projetos ruins que estão jogando com a linha de base, criando créditos de carbono em áreas onde você não deveria ter créditos de carbono, explorando comunidades. Então, é essa história que a gente não pode deixar crescer e acho que esse é o grande intuito que a gente tem aqui de tentar reequilibrar essa balança e mostrar que, sim, existe um setor do mercado superimportante, superrelevante e que vai fazer uma grande diferença, esperamos nós continuar fazendo uma grande diferença nos próximos anos. O mercado, na minha compreensão, ele só cresce. Existe hoje uma proposta de criar um mercado regulado no Brasil, existem outros mercados sendo regulados em outras partes do mundo, além desse mercado voluntário que nunca demandou tantos créditos. Mas eles querem créditos com qualidade, eles querem créditos com integridade socioambiental e com integridade metodológica. Então, é um papel... O Verra tem trabalhado para tentar melhorar, para subir a régua da qualidade dos projetos, mas muitas vezes subir essa régua acaba gerando uma barreira de entrada para pequenos projetos, porque o custo de transação aumenta. Então, é uma equação de várias entradas que todo mundo tem que fazer a sua parte, senão, infelizmente, a gente vai ver um grande potencial de transformação na economia da Amazônia sendo perdido. É isso. Obrigado, Vic. Volto para você. Obrigada, Mariano, pela abertura. Então, Mariano já contextualizou um pouco da nossa motivação para fazer esse estudo. Eu vou começar, então, mostrando para vocês o mapeamento, antes de fazer o reconhecimento da equipe envolvida e de agradecimentos aqui. Então, nós tivemos a parceria de consultores, especialistas, para fazer o nosso estudo, especialistas também em comunicação, que estão aqui apoiando a gente, imprensa também. Então, vocês conseguem ver hoje, logo depois do evento, uma matéria na Reset, que, na verdade, já está online, e também outros meios de comunicação sobre o painel, e, de novo, apoio e financiamento do Instituto Clima e Sociedade. Então, eu vou começar aqui com um pouco dos objetivos, né? O mapeamento, então, eu vou mostrar para vocês depois a plataforma online, o painel online, mas ele, então, tem o objetivo principal de consolidar de forma fácil, de fácil acesso as informações sobre os projetos de carbono florestal no Brasil. Vou contar um pouco também sobre a metodologia e quais foram as limitações que a gente tem agora ainda com relação ao estudo, né? Onde que a gente delimitou o nosso escopo para fazer essa pesquisa, mas a ideia nasceu de uma forma bem simples. A gente percebeu que não tinha nenhum lugar para consultar essas informações, esses dados, principalmente do ponto de vista de governos locais, comunidades e público em geral também, como a gente fazia para acessar essas informações consolidadas e visualmente que permitissem uma análise, né? Então, essa foi a principal motivação e objetivo do estudo, e também, a partir desse conteúdo, né, dessa formação de dados, desse banco de dados de projetos, entender quais são as análises e relações dos projetos com categorias fundiárias para justamente chegar onde o Mariano estava colocando aqui, dos territórios coletivos, né? Perceber que a gente realmente tem uma maior concentração de projetos em áreas privadas, vou mostrar para vocês esses números daqui a pouco, mas entender, a partir desses dados, como que a gente coloca os territórios coletivos para acessar esse mecanismo também e conseguir financiamento para a conservação das suas florestas a partir do mercado voluntário e também pensando futuramente em outros mercados e sistemas. Então, a gente tem como conteúdo, isso vai estar, isso já está online, na verdade, na página do Ilesão, painel interativo, boletins trimestrais em que a gente vai apresentar os resultados a cada três meses atualizados, uma nota técnica, então é aqui que a gente qualifica os dados que foram levantados no mapeamento e uma nota metodológica, como a gente está falando de banco de dados, de uma geração de informação, um banco de dados grande, muitas informações, a gente fez também uma nota em que o público consegue consultar como foram feitas todas as análises de forma detalhada. Então, o que o mapeamento traz? Ele traz números de projetos, quantos projetos tem hoje no Brasil e quais são as suas características com relação à geração dos créditos, as categorias fundiárias envolvidas, áreas de floresta envolvidas também, áreas de propriedade privada, número de territórios envolvidos nos projetos e algumas questões de análise fundiária como sobreposição com áreas públicas e situação de cárice jefe. Também a gente analisou, claro, já conectando com essa fala do Mariano, a participação de populações e comunidades tradicionais em populações indígenas e agricultores familiares como proponentes. Então, isso um pouco aqui das informações, mas as análises na verdade são infinitas a partir dos dados que a gente consegue trazer dentro do mapeamento. A metodologia vou passar também de forma breve, quem quiser consultar de forma detalhada a gente tem a nova metodológica. A gente levantou quantitativamente e qualitativamente informações de projetos na base, atualmente a gente se limitou apenas à base da VERRA de projetos do setor AFOLU, que é agricultura, florestas e uso da terra. Então, a gente faz, quando entra no site da VERRA, a gente consegue fazer um filtro para projetos no Brasil, no setor AFOLU, e por enquanto a nossa base de dados se limita a esses projetos. Como a maioria aqui sabe, a VERRA é a maior certificadora de projetos no mercado voluntário de carbono hoje, e a gente se limitou a esse escopo de carbono florestal, mas também tem metodologias de boas práticas na agricultura, restauração, e olhando só para o Brasil, desenvolvendo esse banco de dados e depois fazendo também um banco de dados secundários com análises geoespaciais através de dados públicos. Então, a gente juntou o banco de dados de projetos disponíveis pelos projetos, os dados geoespaciais, com dados públicos, como, por exemplo, as bases do CGEF, CICAR e categorias fundiárias no Brasil. Então, brevemente, a gente começa com a seleção dos projetos na VERRA, desenvolve o banco de dados geográficos, depois o banco de dados dos projetos a partir das informações do projeto na sua página da certificadora VERRA, então, cada projeto tem uma página própria com informações e dos documentos do projeto. Então, a gente foi além de olhar as bases, as páginas dos projetos públicos e a gente também abriu documento a documento dos projetos. Então, foi um trabalho realmente extenso e até bastante manual de buscar essas informações dentro dos documentos dos projetos para depois desenvolver por fim o nosso mapeamento. Aqui, mais um pouquinho sobre a metodologia, detalhando esses grandes fluxos, as informações geoespaciais e o fluxo de informações a partir dos documentos de projetos, os PDs, os relatórios de monitoramento, os chamados MRs e as páginas do projeto. E aí, a gente qualificou essas informações para trazer dentro do mapeamento. acho que aqui cabe alguns pontos relevantes também da metodologia, então, somente utilizamos dados públicos, a gente não fez consultas diretas com projetos, proponentes, desenvolvedores ou comunidades envolvidas, então, todos os dados que a gente está trazendo são dados que já estão públicos na plataforma da VR, mas, como eu falei, o diferencial é a gente ter essas informações de forma visual e consolidada dentro do mapeamento e, também, é importante dizer que a gente não faz o painel hoje que está disponível online, ele não tem uma atualização em tempo real com as bases tanto da VR, quanto do CGEF e do CICAR, então, a gente pretende atualizar a cada três meses essas bases, mas, como essas análises podem, essas informações podem ser atualizadas no dia a dia, talvez exista esse período de diferença entre o que vai estar no nosso painel com essas bases, mas teremos uma atualização a cada três meses, então, só para deixar bem claro que a gente não conseguiu fazer um link direto com essas atualizações e, também, nem todos os projetos possuíam todas as informações que a gente analisou, mas isso está descrito também no painel qual que é o número da amostra e quais projetos estão envolvidos em cada informação. Então, chegamos aí no momento de painel interativo, eu vou compartilhar diretamente o link, o link, a tela do painel, do Power BI que a gente chama. Um minutinho aqui. Vocês conseguem visualizar aqui o painel? Então, a gente tem aqui, para vocês entenderem, esse painel já está online para navegação, a gente consegue olhar dentro desse painel, então, filtros de projetos, por exemplo, a gente consegue olhar um cenário Brasil, um cenário Amazônia e um recorte Amazonas ainda, principalmente pela atuação no campo aqui do Lezã e de vários projetos que a gente tem no interior do Amazonas e aqui as informações consolidadas. Como é um painel interativo, você pode usar um filtro, os filtros que a gente tem hoje a partir da plataforma, que permitem, são projetos mesmo, então, você consegue selecionar o nome de algum projeto para ver informações só daquele projeto ou através do nome do desenvolvedor do projeto, então, a organização que desenvolve tecnicamente o projeto é responsável pelo seu desenvolvimento e também você consegue fazer um filtro dessas informações por número de projetos ou créditos estimados entre 2020 e 2050, então, vou dar um exemplo para vocês, aqui a gente traz os grandes números dos projetos, a gente tem hoje, como o Mariano comentou, 139 projetos na base, distribuídos em 60 desenvolvedores, aqui são os créditos estimados a partir dos créditos anuais de cada projeto entre 2020 e 2050, aqui projetos que já tem créditos emitidos, então, a gente vê que não é a maioria, depois eu vou fazer essa análise crítica apresentando para vocês de volta nos slides, no PowerPoint, e os projetos que tem área de projeto disponibilizada. Aqui, quantos projetos tem certificação de co-benefícios e os projetos que tem populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares como proponentes. Cada vez que a gente tem um ícone dessa forma aqui de informação, você consegue ter mais informações sobre quais são esses projetos, números também, e aqui, rolando para baixo da página, a gente já tem outras informações, então, aqui são os status dos projetos, aqui a localização dos projetos, se você conseguir dar um zoom no mapa, conseguir dar um zoom no mapa, a gente consegue ver exatamente qual projeto em município ele está localizado, mas, de certa forma, olhando o mapa, é possível também ver essa tendência, né, de onde os projetos estão, mais a concentração desses projetos. Aqui a gente tem os status dos projetos e depois a gente traz qual metodologia foi utilizada, atividades, agricultura, floresta e uso da terra, então, se é um projeto de rede, conservação, se é um projeto de restauração ou até as outras metodologias. Aqui ainda uma distribuição por estado, a categoria fundiária dos projetos, os padrões de co-benefícios apresentados, então, se o projeto pretende certificar em co-benefícios, né, além do padrão BCS, e aqui ainda informações sobre a geração dos créditos em si. Eu estou passando um pouco rápido para a gente não perder tanto tempo olhando informação a informação, porque eu ainda vou trazer os pontos mais relevantes do que a gente encontrou, mas vou dar um exemplo também do filtro que a gente pode fazer, então, por exemplo, aqui nos status dos projetos no BCS, a gente tem por número de projetos, né, então, aqui, por exemplo, são 23 projetos registrados que tem o status como registrado, ou seja, finalizaram, de certa forma, as etapas de certificação, mas eu consigo também ver a mesma questão do status de registro, por exemplo, ou outros status a partir do número de, do volume de crédito estimado para esses projetos. E aí, é interessante que a gente clica também, clicando, por exemplo, aqui, vou usar esse exemplo dos projetos registrados, se você clica nele, o painel, ele faz um filtro dessas informações apenas para esse filtro, né, de projetos registrados, então, a gente tem, por exemplo, todo o resto das informações aqui que eu mostrei para vocês, inclusive o mapa, filtrando projetos apenas registrados, onde eles estão, categoria fundiária, e aí é um filtro que o painel interativo permite para a gente fazer, da mesma forma como se a gente colocar aqui no filtro Amazônia, ele vai fazer esse recorte para a região da Amazônia Legal. E aí, além dessa primeira página com essas informações que a gente trouxe, a gente tem uma segunda página que você troca aqui embaixo com análises fundiárias, então é uma página dedicada para análises da questão fundiária, a gente traz aqui se os projetos tiveram arquivos KML disponível, se os projetos são agrupados ou não, se são projetos que têm mais de uma propriedade envolvida ou território, aqui uma análise de quantos territórios estão envolvidos em projetos, e depois questões, como eu falei para você, como eu falei para vocês, de cruzamento da base de dados geográficos dos projetos com bases públicas, como o CAR, o CICAR, a base do CAR, Cadastro Ambiental Rural, o CGEF, e aqui ainda, se os projetos têm alguma sobreposição, vou trazer isso também em mais detalhes depois, com categorias fundiárias públicas, então, aqui a gente está falando de projetos de assentamento, territórios quilombolas, territórios indígenas, e unidades de conservação. Dentro ainda, aqui você consegue fazer os filtros da mesma forma da página 1, e ainda dentro do painel, na página 3, você encontra informações detalhadas em formato de planilha, nossa base de dados, basicamente, sobre cada projeto, então, aqui você consegue ver o nome proponente, onde o projeto está localizado em termos de estado, município, área do projeto, então, aqui você vê um por um, caso você queira consultar o projeto específico, ou alguma informação específica, então, nessa página 3, você tem um detalhamento maior das informações, aqui ela não está de forma consolidada, mas são todas as informações que foram utilizadas aqui para gerar esses gráficos e esse formato mais visual. Então, esse é o nosso painel, um dos grandes produtos, e eu vou trazer para vocês aqui também uma análise rápida, mais quantitativa, mais qualitativa, desculpa, do que a gente encontrou, e esse painel já está disponível para vocês utilizarem e fazerem as análises da forma como for melhor. Vou voltar a compartilhar aqui a minha apresentação e trazer para vocês então as análises mais qualificadas. então a gente entendeu, encontrou, né, que desses 139 projetos que estão hoje, o levantamento feito em março na base da verra para projetos afolú no Brasil, a Amazônia concentra 99 dos créditos já emitidos por projetos e 100 projetos dos 139 estão na Amazônia Legal. então se a gente faz esse recorte da Amazônia Legal realmente a gente vê a representatividade muito grande da região Amazônica para a geração tanto de créditos quanto em número de projetos, né, então falando aqui de número de projetos 100 dos 139 estão na Amazônia Legal e em termos de créditos já emitidos por projetos 99% está na Amazônia. Em termos de área de floresta envolvida, hectares, na verdade, envolvidos em projetos e aí tanto no setor tanto nas metodologias de restauração, conservação ou as outras de uso da terra são, estima-se, né, a partir dos números declarados pelos projetos que 7,7 milhões de hectares estão envolvidos em projetos então tanto de conservação quanto de restauração como eu falei ou outros sendo 87% na Amazônia também aqui uma grande representatividade dos projetos que estão localizados na região Amazônica e aí aqui outro dado interessante é que 95% dos projetos estão em áreas privadas depois a gente traz as outras áreas e categorias fundiárias mas é um número que saltou os olhos, a gente já tinha essa premissa mas queria de fato conferir e 50 projetos apresentaram alguma sobreposição de área privada com áreas públicas eu vou trazer também essa qualificação da análise, né, não significa que esses projetos estão de certa forma ilegais ou algo do tipo mas tem uma sobreposição muito próxima ou até interna a alguma categoria fundiária foi aí que a gente trabalhou as recomendações para esse tipo de projeto que ou está numa terra pública ou terras privadas como projetos de assentamento mas territórios coletivos e quais são as indicações orientações para projetos que estejam muito próximos ou envolvendo essas comunidades e aí de novo seis projetos que possuem associações ou organizações representantes de covos indígenas covos de comunidades tradicionais e agricultores familiares como proponentes dos projetos então uma pequena amostra uma pequena porcentagem perto da amostra de 139 projetos acaba envolvendo essas comunidades e associações como proponentes que significa que tem o direito sobre os créditos gerados pelo projeto em termos de mapa de localização dos projetos a gente vê como eu falei uma predominância muito grande da região amazônica os estados do Pará e Amazônia são os que tem mais projetos então 72% dos projetos como eu falei sendo 139 estão na Amazônia e uma concentração muito grande então quando a gente até vê o mapinha a gente consegue perceber que muitos projetos estão aqui na região norte e eles também em termos de áreas em termos de geração de créditos não só em termos de número eles são essa localização é bastante representativa aqui os projetos os status qual é o status dos projetos em termos de cadastro na certificadora então ainda uma grande parte quase a maioria está em processo de validação e desenvolvimento então muitos projetos surgiram recentemente infelizmente a gente não consegue ter hoje uma informação de quando o projeto subiu na base da verra isso seria uma informação super legal de trazer então de quanto em quanto tempo estão surgindo novos projetos mas a gente que acompanhou vem fazendo essa análise há pelo menos um ano até mais de um ano um ano e meio a gente vê que a cada mês muitos novos projetos aparecem na base e aí por isso que a gente vê essa quantidade de projetos ainda em fase de desenvolvimento e menos projetos então já com com o seu com o seu registro completo quando você atinge o status de registrado ou pedidos de aprovação para verificação e registro aqui um pouco das metodologias que foram utilizadas a gente vê que o RED é uma metodologia predominante então grande parte 97 dos 139 projetos são projetos de RED então hoje o mercado ainda no Brasil é para mercado de voluntários desses projetos ainda é dominado por projetos de conservação e de RED mas a gente viu também crescer esse número de projetos de restauração que é essa metodologia ARR dentro da plataforma no painel você consegue ver a legenda para explicar o que significa cada sigla e quais são as atividades envolvidas em cada atividade de geração dos créditos aí em termos de geração dos créditos a gente tem a partir dos volumes estimados por cada projeto anualmente o grande volume aí de créditos estimados entre 2020 e 2050 então 1,8 bilhões de créditos estimados por projetos nesse período sendo que 78% quase 80% vão ser estimados para serem gerados na Amazônia mas dos 139 projetos que de fato estão gerando esse número aqui dos 1,8 bilhões de créditos apenas 33 já emitiram então de volta olhando para projetos que já terminaram seu processo de validação e verificação então a gente tem uma base de 139 projetos mas hoje ainda apenas 33 gerando de fato os créditos no volume de quase 70 milhões estimados sendo a grande maioria então 27 dos 33 estão na Amazônia quase 100% dos créditos já gerados foram gerados na Amazônia voltando numa análise sobre as áreas privadas então eu falei que 95% dos projetos estão em áreas privadas e o restante está distribuído em terras indígenas unidades de conservação ou territórios quilombolas mas realmente a representação é muito pequena desses territórios a gente teve um projeto que a gente não conseguiu verificar qual é a sua categoria por conta de falta de informação mesmo dos documentos mas então em área tanto em número de projetos as áreas privadas são muito significativas quanto em área do projeto também então quando a gente olha as áreas que estão envolvidas nos projetos 87% também está sendo envolvida em área privada e o restante fica para esses territórios quilombolas indígenas e unidades de conservação outro dado interessante também é que a gente tem projetos sendo desenvolvidos tanto em uma propriedade ou território só quanto tem projetos que chegam a 875 propriedades envolvidas então hoje a gente vê que a metodologia de projeto agrupada para projetos quando você agrupa mais um território ou propriedade ela tem permitido que esses projetos tenham uma propriedade e depois elas vão agrupando novas propriedades ao decorrer do seu desenvolvimento ou elas já começam com mais de uma propriedade envolvida então a gente tem ainda a maioria de projetos com uma propriedade ou território só envolvidos aí tem grande parte também de dois territórios ou propriedades a 5 e chegando até a projetos com muitas propriedades envolvidas no mesmo projeto e é uma análise interessante porque antes de permitir essa modalidade de projeto agrupado os projetos tinham que ser em apenas um território ou uma propriedade aí eu vou pedir para a Carol trazer um pouco dessas análises fundiárias de forma breve Carol por favor um pouco da análise bem específica e técnica de como a gente fez o cruzamento com as vasas públicas Bom primeiramente bom dia a todos para a gente fazer a análise fundiária foi necessário primeiro baixar o KML disponibilizado pela desenvolvedora fazer um tratamento desse dado transformando ele em shapefile e fazendo uma limpeza da tabela de atributos e a gente escolheu dentro da tabela de atributos trabalhar com três informações nome ID e tamanho da área do KML disponibilizado depois que a gente montou individualmente esse KML em shapefile houve uma unificação desses dados em uma única base de dados que é a nossa base geral essa base geral foi cruzada com outras análises com outras bases de dados de unidade de conservação território indígena assentamento territórios quilombolas que gerou um segundo produto que são os shapesfiles de sobreposição onde a gente pôde identificar de forma individual onde a gente pôde de forma individual fazer a análise de dados territórios desculpa voltou Carol ou não não tá no slide de painel interativo desculpa vamos lá e agora agora voltou E aí já do ponto de vista da análise de distribuição de territórios como alguns projetos tem mais de um território envolvido e esse dado não ficava muito claro tanto dentro do PD quanto dentro do MR quanto o KML disponibilizado a gente tomou a decisão de fazer uma análise somente dos projetos que havia uma propriedade envolvida por fazer sentido a qualificação que a gente gostaria de aplicar dentro da análise que gerou esse gráfico e aí como vocês podem perceber a gente conseguiu trabalhar uma quantitativa de 46 projetos porque foram os projetos que apresentaram uma propriedade envolvida já quanto a análise de CARE do CGEF a gente também buscou trabalhar dessa forma apenas projetos que continham uma propriedade envolvida e aí a gente baixou os dados da base do CGEF do acervo e a gente analisou junto a uma API disponível que a gente pode utilizar dentro do QGIS a situação do CARE quanto quanto as classificações de borda e sobreposição a gente entendeu que poderia se fazer de duas formas classificação de borda e interno onde a borda foi considerada as sobreposições que são maiores de um quilômetro e menores que dez quilômetros em área pública já o interno são áreas que quantificamos maiores que dez quilômetros devido ao limite cartográfico dos projetos e aí aplicamos dentro de cada uma dessa classificação uma qualificação aonde áreas de sobreposição menores que um quilômetro são são bordas poderiam ocorrer nessas áreas públicas e também áreas que foram classificadas como internas que poderiam ser sobreposições a serem avaliadas por se tratarem de áreas maiores que dez quilômetros já em relação às sobreposições referente aos limites cartográficos como algumas sobreposições apresentaram uma discrepância e a gente percebeu que havia cursos hídricos qualificamos aquilo como se fosse uma sobreposição referente ao limite cartográfico aqui no próximo slide a gente consegue apresentar para vocês exemplos de como foi essa análise interna exemplos de borda com área menor que um quilômetro borda com uma sobreposição a ser avaliada interno com uma sobreposição a ser avaliada e borda referente ao limite cartográfico e como vocês podem perceber tem um rio bem no limite aonde estava sendo feita a análise de sobreposição Carol vou te interromper só um minutinho que eu acabei de perceber que a gente não está no modo de apresentação eu vou melhorar aqui acho que agora foi bom repetindo aqui a gente traz alguns exemplos de como foram feitas essas qualificações borda em área menor que um quilômetro vocês podem perceber que a gente fez essa análise de forma individual com uma régua do software ArcGIS borda de sobreposição a ser avaliada dentro daquela classificação que a gente apresentou há pouco interno sobreposição a ser avaliada e borda sobreposição referente ao limite cartográfico que como vocês podem perceber existe um curso hídrico bem no limite da área que foi apresentada sobreposição obrigada Carol e aí então a gente chega essa tabela está disponível tanto no Power BI no painel interativo que eu mostrei para vocês através do link quanto na nota técnica de forma mais qualificada essa análise e a gente tem então os projetos que foi só um exemplo de alguns dos projetos em que a gente tem essas sobreposições mas de novo a gente classificou e qualificou essa análise de sobreposição como a Carol falou para dizer como é que estava essa sobreposição com relação às categorias públicas e aí só uma nota essas questões de sobreposições elas são particulares a cada projeto elas não significam e não querem dizer nada sobre a legalidade do projeto existir ou não mas de qualquer forma ela traz um pouco da questão da gente pensar em atividades de projetos que estejam muito relacionadas em consonância com aquele território em que os projetos estão ou sobrepostos ou pertinho ali do seu limite então geralmente quando a gente tem essas sobreposições são em decorrência de função de complexidade fundiária mas a gente trouxe essa informação porque como eu falei a intenção do painel é trazer de forma transparente e também já qualificada essa análise das questões fundiárias e aí para a gente terminar aqui a gente acabou trazendo o início então vou pedir mais cinco minutinhos só para trazer as conclusões finais a gente vê que o território amazônico ele realmente é ocupado por muitas grande parte tanto o território quanto das categorias públicas comunidades de conservação terras indígenas projetos de assentamento e territórios quilombolas ou grande parte deles se encontra na Amazônia e grande parte da Amazônia é ocupada por esses territórios que são protegidos e que tem uso coletivo e são ambientalmente diferentes então aqui alguns números não vou me estender nessa avaliação mas a gente vê por exemplo que 89% quase 90% do território indígena do país está na Amazônia Legal está localizado na Amazônia Legal e aí esses números até se repetem para algumas categorias como projetos de assentamento e grande parte também das unidades de conservação quase 50% do território de unidades de conservação está na Amazônia Legal e aí ao mesmo tempo a gente vê esse número de muita representatividade desses territórios na Amazônia Legal mas muito poucos projetos sendo desenvolvidos então nesses territórios então traz essa diferença essa dicotomia que a gente tem na realidade dos projetos hoje versus a ocupação do território da Amazônia Legal e a gente traz algumas recomendações então quando os projetos estiverem muito próximos ou sobrepondo ou forem desenvolvidos até com essas comunidades e territórios que estejam observadas as políticas nacionais por exemplo para terras indígenas a política nacional PNGAT quando a gente estiver falando de uma unidade de conservação observar qual que é a categoria da unidade de conservação se existe um conselho gestor ou um plano de manejo ou um plano de gestão essas análises estão na nossa nota técnica consulta aos órgãos de monitoramento e de gestão territorial FUNAI e INCRA quando estivermos falando de projetos de assentamento então consulta também planos de uso planos de utilização desenvolvimento participativo que esses territórios possam ter e observar claro as dinâmicas e atividades locais de gestão social gestão territorial e ambientalmente e ambiental particulares de cada território então quando a gente estiver falando de projetos próximos ou que tem a intenção de serem desenvolvidos nesses territórios é muito importante observar essas questões e aí aqui algumas finalizações considerações do nosso estudo como eu falei essa análise mais qualitativa ela está na nota técnica então no painel você não vai observar dados números informações de forma consolidada mas na nota técnica a gente fez esse cruzamento e essa análise inclusive trazendo uma revisão dessas categorias fundiárias no Brasil e aí algumas limitações breves a gente trabalhou só com informações públicas de novo dos projetos registrados no padrão existe alguma falta de informação de padronização das informações e falta de atualizações também a gente pretende inclusive enviar para a certificadora verra um pouco do aprendizado que a gente teve na coleta dessas informações para que elas sejam mais acessíveis e também mais padronizadas para que a gente possa fazer uma análise realmente padronizada para cada informação de cada projeto então a gente teve que manualmente procurar informações dentro dos documentos dos projetos isso levou um tempão e eu imagino que seja muito difícil para o público em geral fazer quando ele quer quando alguém tem interesse de descobrir mais sobre um projeto nem todos os projetos apresentaram por exemplo o arquivo geoespacial em que é possível você ver tanto a localização quanto essas questões de sobreposição e quando a gente está falando de projetos agrupados existe uma falta de informação das propriedades de forma individualizada claro são questões particulares de cada projeto mas são algumas limitações que a gente encontrou para padronizar trazer dados a cada dado que a gente trouxe informação a gente tem esse disclaimer essa nota e aí de novo a gente não fez um processo de condução de consulta direta a cada projeto proponente ou comunidade envolvida então a gente de forma alguma essa análise que a gente está trazendo aqui de conteúdo ela avalia a efetividade ou a qualidade de processos por exemplo de modelos de governança ou repartição de benefícios dos projetos mas acho que de certa forma ela traz a relevância desses projetos quando forem desenvolvidos em territórios coletivos e aí algumas orientações e sugestões para quando isso acontecer com relação a esses instrumentos de gestão e particularidades de cada território então aqui algumas considerações finais realmente a gente descobriu que os territórios coletivos não tem protagonismo no mercado voluntário de carbono florestal no Brasil a grande maioria tem áreas privadas como eu mostrei o recorte amazônico é especialmente relevante então tem muita concentração de projetos de geração de créditos nessa área e ao mesmo tempo muitos poucos territórios coletivos envolvidos da Amazônia Legal os projetos brasileiros também na hora que a Carol trouxe a análise da localização privilegiam a geração de créditos em imóveis de característica grande então não são só imóveis privados mas também grandes imóveis que por consequência podem gerar maior volume de créditos mas de certa forma também acabam deixando de fora pequenas propriedades que também poderiam acessar esse mecanismo e que seria importante acessar esse tipo de financiamento para proteção das suas florestas e também essa análise de sobreposição de 50 projetos pelo menos dentro da base apontando aí para a gente com alguma sobreposição pode ser de borda como a Carol falou mas que de fato traz que mesmo quando ele é de borda ou quando ele tem muito pouco de sobreposição com alguma categoria ele está muito próximo a uma categoria e portanto as suas atividades devem considerar as particularidades do território em que ele está próximo e aí a gente pensou também só para finalizar quais ser próximos estudos ou estudos pertinentes a partir dessa análise que a gente traz então seria muito interessante investigar o fluxo financeiro de resultado dos projetos entender como que isso está chegando na ponta principalmente de projetos envolvimento em territórios coletivos aí eu já faço o gancho para os casos que vão ser apresentados aqui é uma análise mais qualitativa do envolvimento das comunidades nos projetos então o formato de contrato engajamento nos processos de consulta como eu falei a nossa análise não traz isso mas a gente pode identificar aqui os projetos que estão próximos a essas categorias e territórios coletivos e aí quem sabe pensar num estudo para isso e a relação dessas atividades previstas nos projetos com os territórios locais para entender se isso está em consonância se está próximo com a realidade e o motivo daqueles territórios terem sido criados então se uma unidade de conservação tem a comunidade envolvida uma terra indígena também e se as atividades do projeto estão sendo bem breve conversando com as particularidades e características daquele território aqui só algumas recomendações também finais então trazendo aqui de novo o que eu falei e acho que estamos prontos para começar com esse gancho então a experiência dos projetos em territórios coletivos que estão aqui com a gente hoje eu vou a gente abrir um momento aqui para perguntas sobre o painel mas eu vi que a comunicação já mandou o link do painel online para que vocês possam mexer e questionar e a gente também tem um formulário aberto dentro da página do projeto para que qualquer público possa enviar perguntas dúvidas ou sugestões para o nosso painel e eu vou aproveitar o momento de dúvidas depois que os projetos fizerem o compartilhamento das suas experiências que eu acho que vai ser bem rico a partir desses experimentos práticos e experiências práticas que a gente tem então eu gostaria de convidar claro pode falar Lari só um ponto tem algumas pessoas pedindo o link do painel já foi disponibilizado assim como o link da nota técnica e metodológica e só tenho uma dúvida em relação se a gente vai disponibilizar a base geospacial obrigada Lari não vamos disponibilizar a base geospacial a princípio são arquivos um pouco complicados aí da gente deixar online mas eu reitero que na nota metodológica a gente tem todo o passo a passo do que foi feito inclusive os links onde foram baixados as bases públicas e qual foi a data do uso das bases públicas e as informações geospaciais de cada projeto estão disponíveis na página do projeto na certificadora VR então se você procurar o projeto na certificadora vai ter um arquivo que é um arquivo com a ML geralmente que tem a informação geospacial dos projetos então é possível fazer essa análise seguindo os passo a passo o passo a passo que a gente traz na nossa nota metodológica obrigada Lari então pessoal eu vou parar de compartilhar aqui minha tela e vou chamar por favor os representantes do projeto aula eu sei que a gente tem aqui a Regiane conosco a França e também vou deixar vocês à vontade para começar a apresentação bom dia Vitória agradecer vocês estão me ouvindo bem né agradecer o Iresan pelo convite e parabenizar pela plataforma realmente é difícil a gente encontrar todas essas informações no ver as organizações públicas sempre questionam a gente então acho que ficou excelente eu sou diretora de operação do projeto de rede na Carbonext e a gente desenvolveu junto com a CINIG que é a Associação de Remanescentes de Colombo de Gurupá no município de Gurupá um projeto em um território quilombola que fica localizado ali no arquivo de Marajó no município de Gurupá e muito muito ali de acordo com uma fala que o Mariano trouxe ele fala que é muito importante o protagonismo das comunidades tradicionais no desenvolvimento desses projetos eu vou abrir para as lideranças do território que estão aqui presentes a gente tem aí o Nivaldo e a Regiane eles sempre fazem a apresentação pública do projeto formalmente para eles trazerem aqui os principais os principais números trazer um pouco de como foi desenvolvido como é o modelo de governança do projeto quais são os benefícios que eles identificaram nesse processo de construção para o território com um projeto desse acho que o Nivaldo está aí ele pode iniciar eu vou compartilhar aqui a apresentação que eles fazem tá bom Nivaldo você está aí ele está ouvindo Nivaldo ou a Regiane pode iniciar se não eu posso conduzir não? acredito que o áudio dele está fechado Franci tem que abrir o áudio Nivaldo você consegue abrir o seu áudio? não a Regiane ela já já abriu aí ela pode pode dar andamento não acredito que o Nivaldo deve estar com algum problema né? a gente não está conseguindo não sei se é internet bom então assim é iniciando aí como já foi colocado pela pela Franci falar aqui sobre o nosso projeto aula aula que significa espírito da terra né? pra nós e permanecem sim o Nivaldo entrou agora pode é desculpa está me ouvindo você e do Indemais por favor bom dia bom dia bom dia desculpe aí que tem problema até aqui tá? então posso posso prosseguir é de Franci? pode sim pode sim então tá bom dia Franci bom dia Regi bom dia os demais membros participantes desse momento importante eu me chamo Nivaldo Nascimento aqui do quilombo Gurupá do projeto Red Mask Uaua Espírito da Terra e nós estamos participando nesse 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 painel pra gente falar um pouco da nossa iniciativa da nossa dedicação da nossa experiência nesse projeto inovador que a gente tá trabalhando e finalizando então primeiro dizer que a nossa associação Arquimig é território foi titulado em 2000 contendo 83 e 12 comunidades que fazem parte do território subdividido geograficamente internamente no território com 740 famílias em média 3.500 pessoas então é o nosso território que a gente tem titulado definitivamente e é o titulado pelo estado do Pará através do Interpa e reconhecido pela Fundação Cultural Calmares pelo governo federal então de maneira geral essa é a nossa a nossa entidade jurídica responsável por 83 mil hectares 12 comunidades e também responsável pelo território o nosso projeto foi construído de forma participativa e esse demonstrativo que nós estamos mostrando aí para vocês como é que foi o desenvolvimento do projeto primeiro nós analisamos estudamos recebemos três propostas de três empresas interessadas dentro do processo de informação agenda esclarecimento então nós analisamos as três propostas e no final nós definimos por uma nós participamos nós realizamos 15 reuniões informativas consultivas e deliberativas com a participação de 481 famílias quilombolas das 740 para nós construir o processo da governança do nosso projeto nós nós realizamos 17 reuniões participativas com 280 famílias participando desculpa para a gente então finalizar a forma a maneira que nós analisamos e definimos para que pudesse aprovar a governança e a Assembleia Geral nós realizamos 24 reuniões participativas de trabalho técnico e principalmente trabalho de campo para a gente finalizar todo o diagnóstico necessário para a evolução do nosso projeto nós realizamos 15 reuniões participativas com 738 famílias presentes para a gente então discutir analisar e aprovar o nosso plano de vida do território que cada comunidade tem o seu nós realizamos 15 reuniões participativas para nós definir aprovar o plano de uso coletivo do território e de cada comunidade pertencente ao território nós realizamos 17 reuniões participativas para definição da área de uso e aí tem um momento muito importante porque nós garantimos a continuidade da atividade tradicional dos nossos povos por essa razão que nós definimos áreas para continuação para permanência da atividade tradicional e as áreas que a gente trabalhou o projeto a propriamente dito nós realizamos 10 reuniões para que a gente pudesse fazer o desenho do nosso projeto para a participação de lideranças famílias tradicionais que realmente conhecem o território e conhecem a nossa realidade até agora nós já fizemos sete apresentações da consulta pública não só para os donos do território que são 740 famílias mas sobretudo para os órgãos externos local aqui no município de Igrupá e também no estado do Pará atingindo inclusive representação federal representações estaduais como a SEMA CNB a CONAC São Palmares e etc então nós estamos fizemos sete apresentações desta natureza finalizando a gente até agora já tivemos 41 viagens de campo ou seja de lancha de rabeta de barco enfim 28.400 horas trabalhadas no nosso projeto até agora e também nós estamos aí com 18 profissionais dedicados integralmente no nosso projeto 14 profissionais temporários e aí a gente já percorreu 85.265 quilômetros durante todo esse processo da construção do nosso projeto então só finalizando essa parte nós queremos dizer que o nosso projeto ele foi construído com discussão com democracia com participação e sobretudo respeitando os direitos tradicionais do nosso povo tá bom passa aí França bom senhores como eu falei anteriormente aí nós estamos demonstrando nosso território subdividido nas 12 comunidades cada uma com seu nome no total são 83 mil hectares de terra titulada privada e dessas 83 mil 73 mil hectares são áreas de floresta amazônica no nosso território porém como eu falei anteriormente na definição da área de atividade tradicional a gente tirou em comum acordo com as famílias e aí o nosso projeto Rede Mais é o alvo aqui o primeiro projeto pioneiro da Amazônia do Brasil são 66 mil hectares de floresta que nós estamos trabalhando para efeito de carbono e o nosso projeto nós denominamos de projetos o AWA batizamos nosso projeto com o nome do AWA da língua africana que significa espírito da terra que para nós simboliza a importância da terra para a humanidade a importância da nossa terra dos nossos ancestrais a importância de nós manter a nossa cultura a nossa tradição nossos costumes vivos agora como remanescente de quilombos então essa é uma razão que nós batizamos o nosso projeto Rede Mais o AWA passe lá França bom senhores queremos demonstrar lembra que eu falei do nosso diagnóstico olha só até agora até agora somente na atividade tradicional que a gente continua fazendo nós já dentro do nosso território nós já temos um desmatamento de 3 mil hectares de terra desmatada somente com atividade tradicional os senhores podem ver aí que são nossas roças nossos roçados etc o nosso desafio senhores é que as nossas ações do projeto pode garantir que se nós conseguir apoio para a gente colocar na prática o nosso planejamento estratégico de combate ao desmatamento daqui a 38 daqui a 30 anos nós iremos coibir que seja desmatado na prática tradicional 38 mil hectares das 66 mil que a gente discutiu para efeito de carbono e as nossas ameaças são exatamente pelo uso sustentável do solo da forma tradicional que não é sustentável pela extração de madeira ilegal e a ameaça da pecuária da região como vocês podem ver aí no mapa de vermelho no entorno são a pecuária com grande avanço para dentro do nosso território o que está interno são as ações tradicionais o que está no externo são as ameaças da pecuária passe lá França gente o nosso nós consideramos um dos mais importantes a governança do nosso projeto nós temos a Arquimig que é responsável jurídica e a proponente do projeto responsável pelas 83 mil hectares e 66 mil hectares do projeto em discussão em curso nós temos a empresa parceira Carbonect a qual nós temos um contrato como eu coloquei lá no início ela foi uma da terceira empresa que se apresentou e dentro de uma análise democrática foi definida em assembleia que seria assinaria o contrato com ela para ser parceira com as suas atribuições nos contratos bom nosso objetivo gerando os nossos créditos de carbono a gente vai repassar será gestado pela Arquimig 50% do valor e criamos uma outra estrutura dentro do território que é uma cooperativa dos remanescentes de quilômetros defensores da floresta de Vigurupá Copaua que tem uma função muito importante então primeiro eu vou falar do papel da Arquimig a Arquimig tem um papel do desenvolvimento político e deu aqui um pouquinho né do território do desenvolvimento geral do território dentro desse contexto nós dentro da governança nós criamos criamos um comitê de governança que tem a responsabilidade de executar o plano de uso de cada comunidade iremos também criar dentro do processo da governança o comitê de comunicação e transparência que nós entendemos que os donos do projeto as famílias dos projetos beneficiaram assim como as entidades externas inclusive as entidades responsáveis pelo acompanhamento e a fiscalização da nossa ação tem que estar informado de forma transparente então nós iremos criar esse comitê dentro do processo do manual do projeto a função da cooperativa ela tem uma função da organização e qualificação da produção e também repartiar parte do recurso como pessoa jurídica aos nossos associados e aí a gente entende que que a cooperativa também tem um papel importante de fomentar a produção agroestrativista acho que o invasor ficou sem áudio né desculpa gente alô nevaldo oi oi vou mentir aqui só deu um problema técnico aqui o meu vídeo foi interrompido tá certo sim vou pedir para você ir concluindo nivaldo pelo tempo para a gente conseguir ouvir os outros mas vamos falar aqui pronto volta aqui a imagem então é o seguinte o nosso o nosso projeto tem como desafio essa estrutura da governança criada por nós discutida por nós analisada por nós então seria essa parte e agora eu passo para a companheira a a rege fazer a finalização aí por conta do tempo tá ok e ficamos à disposição dando continuidade na apresentação do projeto aula então nós passamos agora para a questão dos benefícios do projeto não vou compartilhar a tela devido o meu vídeo né devido a internet não tá contribuindo eu vou tentar ser breve eu tenho receio de sair o sinal então nós temos aí com relação ao meio ambiente questão ambiental nós temos aí a questão de 66 mil hectares de floresta como já foi mencionado pelo companheiro nivaldo né que nós temos dentro do foi retirado dos 83 mil hectares do território 66 aí nós temos 830 espécies de fauna e 690 espécies de flora como nós sabemos isso? através do diagnóstico realizado dentro do território e através também de pesquisas realizadas por estudantes então nós conseguimos perceber apesar do tempo que dessas 80 830 espécies 52 estão ameaçadas de extinção e das 690 espécies de flora também 14 estão ameaçadas de extinção então nós temos ali na fauna nós temos o catitu que é aqui dentro do nosso território assim como nós temos também o bicho preguiça que também está já está em extinção de acordo com as pesquisas na flora nós temos o angelim e também o piquiá que também estão em extinção e as outras que devido ao nosso tempo a gente não vai relatar aqui então assim o projeto ele é de suma importância o projeto AWA porque ele vem para preservar a vida proteger o que está sendo ameaçado e a nossa floresta está sendo ameaçada assim como também os animais e nós quilombolas que vivemos aqui no território então o projeto ele vem nesse intuito de preservação e com isso nós temos que evitar que 1.200 hectares sejam anualmente desmatadas dentro do território para que 4.400 mil toneladas de CO2 sejam anualmente emitidas então nós vamos estar contribuindo com essa proteção através do projeto nós vamos estar preservando a nossa vida preservando a vida dos animais e preservando a natureza porque dela nós precisamos bastante principalmente nós como eu volto a repetir que estamos aqui no território e também nós vamos estar contribuindo com o mundo porque nós sabemos que as mudanças climáticas estão nos afetando e o projeto RED ele tem também esse objetivo de contribuir e tentar encontrar formas e soluções para que nós possamos também combater esse avanço da mudança climática no mundo todo nós temos aqui na parte socioeconômica 740 famílias ou seja o total de famílias que nós temos dentro do quadro da Arquimig sendo 3.500 remanescentes de quilombo total geral 700 áreas produtivas então dessas 700 áreas produtivas nós temos aí criação de pequenos animais assistência técnica mecanização insumos safes de bioeconomia casa de farinha mecanizada então isso através do projeto por que nós colocamos isso também está no nosso plano de vida então eu posso colocar como plano de vida o nosso plano de vida é a meta que nós precisamos alcançar para que o nosso povo nós possamos melhorar de vida não só recebendo a questão do recurso em espécie mas sim em políticas que nós precisamos para dentro do nosso território melhoramento na agricultura que é o nosso modo de trabalhar na roça a gente pretende sim através do projeto melhorar para a gente não fazer mais queimadas para a gente não fazer grandes derrubadas e não fazer derrubadas todo ano em áreas diferentes então nós recebendo esse apoio esse recurso através do do projeto nós vamos conseguir desenvolver o nosso plano de vida porque tudo que nós pensamos está no nosso plano de vida em parceria juntamente com a Carbonex e a executora a proponente disso tudo somos nós sócios remanescentes de quilombos do município de Grupa dos 12 quilombos então dos 12 quilombos nós tivemos também é aqui na questão do socioeconômico uma demanda como energia escola UBS e ambulâncias então isso aqui dentro do nosso território nós sentimos a necessidade é uma necessidade muito grande nossa porque nós sentimos essa ausência e através do projeto ele não vai tomar responsabilidade dos nossos governantes municipais e nem estaduais mas ele vai somente o projeto Red juntamente com Arquimig vai somar para que nós possamos conseguir realizar o que nós sonhamos e melhorar a nossa condição de vida de acordo com o nosso plano e de acordo com o que as comunidades sonham e colocaram dentro do plano de vida Redi muito obrigada eu vou te interromper assim rapidamente para a gente poder passar para as próximas experiências e aí eu acho que é muito bacana essa experiência do plano de vida que você trouxe e tivemos algumas perguntas também eu vou reunir elas para a gente fazer na troca de conversa após os colegas então muito obrigada pessoal pela apresentação do projeto AWA eu vou chamar aqui os colegas do projeto Resex Rio Preto Jacundá então da Biofílica não sei se tem alguém da associação Asmorex mas por favor Oi Vitória bom dia só estou eu Maria Cláudia da Biofílica Ambipar o pessoal das Asmorex pediu desculpa eles não puderam participar não vão poder participar conosco mas estão disponíveis para depois se as perguntas forem endereçadas diretamente à associação a gente pode repassar e responder depois para quem fizer as perguntas tá bom bom vou compartilhar aqui na tela também estão vendo aí estamos legal vou tentar ser super breve aqui para para todo mundo conseguir falar né então obrigada agradecer primeiramente parabenizar pela iniciativa da plataforma vai ser bem importante para a gente conseguir reunir todas essas informações que são difíceis mesmo e pela iniciativa desse bate-papo da gente poder trocar figurinhas aí com com nossos pares né a gente pode chamar assim então vou falar rapidamente sobre a biofílica para quem não conhece né é uma empresa que tem soluções baseadas na natureza foi eleita aí quatro vezes a melhor desenvolvedora de projetos de carbono florestal do mundo deixa eu tentar passar ela tem como missão a conservação florestal né e por meio dos projetos pela geração de créditos de carbono e pela realização de projetos né então a gente tem aí em torno de 15 projetos seis registrados e nove no pipeline e aquilo que a Vitória falou né a maioria assim na região norte do país que é onde tem a maior pressão por desmatamento a gente tem também projetos de AR e projetos ALM em desenvolvimento ainda e trazendo um pouquinho aqui dos números a gente tem todos os nossos projetos eles são VCS né dos padrões do VERRA e também tem os selos de coparticipação do CCB ou SDVista os que não tem são acho que um dois estão em busca de ter o selo CCB ou SDVista então no total a gente tem sob gestão 2,35 milhões de hectares sob gestão em torno de 5 milhões de toneladas de CO2 reduzidas e ou removidas por ano mais ou menos 3 mil espécies de fauna 2 mil espécies de flora e englobando aí 138 comunidades atendidas por todos os projetos já entrando um pouquinho no projeto né que é o nosso foco de hoje o projeto o proponente do projeto é a associação né é asmorex associação de moradores só um segundo gente acho que eu compartilhei de outra forma aqui é então a asmorex é a associação de moradores da reserva extrativista Jacundá ela é a proponente junto conosco biofílica a biofílica tem um papel de gestão do projeto de cumprir os prazos de realizar as verificações de fazer a comercialização dos créditos asmorex tem um papel importantíssimo né é o protagonista de toda essa história de implementar e executar as atividades do projeto em campo e a gente também tem a parceria da Rio Terra que é uma organização de Rondônia que também participa como implementadora e articuladora do projeto junto conosco o projeto iniciou em outubro de 2012 mas somente a partir de 2016 ele começou a gerar créditos né a gente sabe que o processo é longo assim como o pessoal acabou de mostrar aí o processo de implementação diagnósticos ele é bem longo leva dois três anos aí e lá em 2012 no início dos projetos de rede era tudo era um pouco mais momentos de descobertas né tá localizado em Machadinho do Oeste Cujubim em Rondônia tem um território de 95 aproximadamente 95 mil hectares 35 hectares 35 mil hectares de desmatamento evitado em 30 anos é a proposta do projeto abrangendo 33 famílias tradicionais de origem seringalista que são impactadas pelo projeto o projeto tem selo ouro para comunidade e biodiversidade comunidade pelo simples fato né de ser a comunidade a protagonista e a proponente do projeto é quem é beneficiada diretamente por ele pela biodiversidade o projeto ele tá numa região ele tá numa região endêmica né de endemismo de pássaros classificado internacionalmente como IBAR então também tem lá algumas espécies ameaçadas em perigo vulneráveis também todos esses estudos foram realizados e foram identificadas as espécies que estão ameaçadas de extinção a gente tem e aí falando um pouquinho sobre a governança né os processos de gestão do projeto a gente sempre teve desde o início um processo de gestão com muita transparência né sempre aí com o envolvimento de todas as partes interessadas também em todas as etapas do projeto todo o processo foi construído e compartilhado com a CIDAM que é o órgão fiscalizador do governo de Rondônia né a gente sempre teve a preocupação de trazê-los muito próximo lembrando que a Resex é uma área pública né então acaba que a gente precisa aí bastante do apoio do governo e tudo que acontece em governança do projeto em si ele é aprovado pelo conselho deliberativo da reserva extrativista o CEDREX né são elaborados planos de trabalho vou falar um pouquinho no próximo slide alguns detalhes sobre sobre como que é feita né essa validação e aprovação de todos os processos todas as atividades prestação de contas tudo mais mas existem dois documentos principais que regem aí o projeto que é o plano de vida onde a comunidade decidiu as atividades do projeto e as diretrizes documentos de diretrizes de investimento dos recursos advindos do projeto também então falando um pouquinho das Morex né a unidade de conservação Resex de Acundá é um exemplo de o C muito em função da liderança das Morex as Morex é uma associação fundada nos anos de 2000 a comunidade é a protagonista do projeto tem uma vida em comunidade muito pacífica né resolvem conflitos entre si e eles fazem a gestão tanto dos recursos do projeto RED quanto do projeto de arrendamento do manejo florestal sustentável tá então algumas das responsabilidades a gente trouxe aqui falando um pouquinho sobre a política de investimentos que a gente acaba chamando de mecanismo financeiro é onde a comunidade olha para os investimentos nos eixos clima biodiversidade de comunidade e aplica os recursos advindos dos dois projetos né então os valores são disponibilizados para a comunidade e a comunidade por meio de planos anuais de trabalho são realizados planos anuais todo início de ano a gente senta em conjunto com a comunidade e também outras partes interessadas para a discussão das atividades que vão ser realizadas ao longo do ano olhando para os recursos que a gente tem e para as atividades que são foco do projeto né são convocadas assembleias gerais nessas assembleias de início de ano é onde a gente valida esse plano de trabalho anual então é a comunidade que decide discute e delibera a realização assim como nessa assembleia também são passadas a prestação de contas do ano anterior todas as informações e relatórios de atividades e é onde a comunidade tem a oportunidade de fazer questionamentos sugestões resolver conflitos mediar conflitos enfim essa assembleia ela é obrigatória uma vez ao ano mas ela pode acontecer extraordinárias ao longo do ano e geralmente acontecem essa moça que a gente está vendo aqui é a Denise imagina quando o projeto foi idealizado lá em 2012 a Denise era uma menininha hoje ela é presidente da associação no seu segundo mandato acabou de ser reeleita né ela muito inspirada pelo seu pai o Pinheiro que é que foi o presidente da associação por dois mandatos também então o projeto ele tem um foco em incentivo e apoio ao desenvolvimento da liderança feminina foram realizados cursos capacitação fortalecimento social dando ênfase para o associativismo para a gestão administrativa e financeira para que essas para que essas mulheres conseguissem liderar né então hoje são sete acho que são sete pessoas na associação sendo cinco mulheres liderados por mulheres e aí falar um pouquinho do plano de vida do projeto mostrar um pouco ele foi elaborado lá em 2012 o primeiro plano de vida por meio de oficinas participativas com a comunidade e outras partes interessadas e definiram foram definidos esses oito temas saúde organização social educação economia local comunicação fortalecimento de mulheres e jovens meio ambiente e infraestrutura né o foco do projeto o projeto está com 12 anos hoje no próximo slide vou mostrar um pouquinho do que veio né do que a gente conseguiu executar nesses últimos dez anos do projeto mas hoje a gente está num momento de revisitar né acabamos de fazer um novo diagnóstico socioeconômico com toda a comunidade com as partes interessadas no entorno a gente vai revisitar esse plano de vida para ver se faz sentido continuar trabalhando esses mesmos temas que foram identificados lá atrás né ou se a gente precisa mudar e adequar a realidade de hoje então aí trazer um pouquinho do que do que foi feito nesses dez anos com os recursos do projeto definidos pela comunidade todo início de ano foram muitos cursos cursos de identificação botânica para auxiliar na realização do inventário para o manejo florestal sustentável uso de GPS gestão e organização social gestão financeira fluxo de caixa informática entre outros foram construídas duas sedes um refeitório cozinha alojamentos telecentro auditório laboratório médico uma na parte terrestre e outra na parte ribeirinha com toda essa infraestrutura para receber convidados para receber pesquisadores clientes parceiros foram construídas 18 moradias antes eles tinham uma casas um pouco mais simples hoje as casas elas seguem o mesmo estilo né mas elas são mais confortáveis mais para melhorar o bem-estar dessa comunidade são 18 moradias significa que metade pouco mais da metade da comunidade já está com casas novas também começaram a serem realizados atendimentos médicos no ambulatório trazendo pediatra um pediatra também uma vez ao mês para atender as crianças o telecentro tem um curso de informática disponível para para a população para a comunidade quem quiser fazer um curso online né a energia foi um ponto importantíssimo era uma demanda grande da comunidade então todos 100% da comunidade hoje tem energia elétrica ou fotovoltaica de alguma forma e internet também e além do monitoramento da biodiversidade que sempre foi realizado para a gente continuar mantendo aí também o nosso a nossa biodiversidade que é bem importante aí passando um pouquinho aí assim agora a gente está exatamente no momento de né se vocês olharem a gente focou bastante em infraestrutura e bem-estar agora a gente está revisitando vamos ver o que vem a nossa ideia é focar em geração de renda por meio da agroindústria também que foram que foram construídas na Resex e mas vai ser muito uma discussão aí com a comunidade para ver qual vai ser a demanda dos próximos anos e trazendo aí qual é o nosso maior desafio né além do desafio de manter de tentar manter a comunidade engajada né com altos e baixos do preço do crédito para conseguir trazer os recursos para o projeto a gente tem um grande desafio que acho que todos nós temos que é a contenção do desmatamento né no fim é o grande foco do projeto desmatamento e geração de renda para as comunidades mas o que a gente tem feito né a gente tem feito rondas nas áreas estratégicas da Resex a gente sabe que é difícil é um território muito grande mas tem surtido bastante efeito para a gente a gente tem conseguido identificar algumas situações e alertar os órgãos do governo rapidamente né e a gente tem sempre feito ofícios questionando aí ações específicas do combate tentando trazer cada vez mais mais perto os órgãos de fiscalização e a gente implantou também um sistema de identificação de focos de calor com alertas imediatos de e-mail para os responsáveis pelo projeto programamos algumas ações que é a construção de mais uma base em ponto estratégico para a vigilância da Resex também e aumentar ainda mais a articulação com os órgãos do governo para que as fiscalizações sejam proativas né e não sobre denúncia ou sobre reação nossa aqui eu acho que é isso fui bem breve aqui para tentar passar um pouquinho do que é esse projeto né tem muito mais coisa mas estou super à disposição depois se quiserem entrar em contato visitar o projeto é um prazer para a gente mostrar esse projeto lindo obrigada Vitória muito obrigada Maria eu vou chamar então agora a Mari e o Júlio Maridão e A e o Júlio da CNS para apresentar o projeto da Resex Chico Mendes e aí já anotei aqui para depois a gente voltar em algumas dúvidas e aspectos importantes que vocês mencionaram também bom dia para todo mundo quero agradecer a oportunidade dessa desse evento dessa troca de informações extremamente interessante e eu sou presidente do Instituto de Estudos Amazônicos e o Instituto tem uma parceria com o Conselho Nacional das Populações Exativistas e o presidente do CNS é o Júlio Barbosa que está aqui na tela agora então o nosso trabalho é feito em conjunto com o CNS então eu passo para o Júlio falar e depois eu complemento se for necessário bom dia estão me ouvindo sim bom desculpa que eu estou aqui na saída da roça vem para cá porque eu estou aqui na minha colocação dentro da reserva e aí eu lembrei dessa 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 reunião e também da importância dela já entrei aqui na apresentação da nossa amiga nossos companheiros da cooperativa lá de Gurupá e eu fiquei impressionado com o processo que eles estão desenvolvendo que na minha opinião está muito mais adiantado do que o nosso bom eu sou Júlio Barbosa sou presidente como Mari já se referiu estou presidente do Conselho Nacional das Populações Estativistas moro aqui no Acre sou de Chapuri e morador especificamente da reserva Chico Mendes na região de Chapuri e nós iniciamos esse trabalho a partir de uma provocação que Mari fez como representante do Instituto de Estudos Amazônico fez a minha pessoa e ao CNS para a gente fazer um intercâmbio conhecer duas experiências ela achava que seria muito era fundamental para o CNS ter um melhor entendimento sobre essa questão de rede mais e também de crédito de carbono e nós fizemos em 2022 uma visita que para mim foi muito importante que foi uma visita de intercâmbio a dois projetos muito distintos no estado de Rondônia que é esse que foi apresentado agora de Rio Preto Jacundá e o projeto da Pérmia lá na reserva Estativista do Rio Caltário no município de Costa Marques acho que essas duas experiências trouxeram para a gente de fato uma visão de que esse projeto ele exige muito o entendimento de que as comunidades precisam ser extremamente empoderadas do processo então com essas duas visitas que nós fizemos visitamos dois projetos que eu acho que cada um deles tem sua metodologia diferente de atuar mas cada um deles tem sua importância do ponto de vista do debate comunitário do envolvimento da comunidade no dia a dia das atividades que acontecem a partir dessa reunião aí como não fazia parte da pauta e da linha de planejamento estratégico do CNS nós reunimos o conselho deliberativo nosso no final do mês de julho em Belém de 2022 e lá nós eu e Mari fizemos um relato sobre essa visita de intercâmbio e colocamos em pauta de discussão e aprovação a necessidade do CNS a partir daquele momento assumir esse debate sobre a crédito de carbono programa de Rede Mais junto às comunidades principalmente nos territórios da qual nós representamos que são as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável e também os projetos de assentamentos agroestativistas no modo geral as unidades de conservação de uso sustentável então dessa reunião dessa reunião do conselho deliberativo foi tirado esse foi deliberado e foi aprovado que o CNS ia se envolver diretamente nessa discussão eu como como presidente no momento fiquei com a responsabilidade de acompanhar o dia a dia dessa pauta internamente junto às nossas comunidades e a nossa preocupação estava muito voltada para uma coisa que ainda é muita preocupação por parte da nossa instituição que é o processo de assediamento das empresas chegando aos nossos territórios interessados em fazer projetos de carbono sem que a comunidade esteja entendendo muito direito como é que esse sistema funciona quando foi a partir daí começamos a fazer todo um trabalho de articulação o Mário continuou o IEA continuou assessorando o processo e aí nós conseguimos uma parceria que foi uma parceria com uma instituição muito importante de um parceiro muito antigo do CNS do Chico Mendes na época Steve Schwarzman dos Estados Unidos e dessa parceria nós conseguimos o primeiro apoio para a gente realizar uma oficina que foi muito importante no dia 10 e 11 de janeiro de 2023 dois dias depois que aconteceu o chamado tentativa de golpe em Brasília quando invadiram o Congresso quando invadiram o Planalto aquela confusão toda e no meio daquela confusão nós realizamos essa oficina em Brasília aonde nós levamos os representantes desses projetos desses territórios que já existem esses projetos como Reserva do Caltar e Rio Preto foi convidado também outros projetos já em funcionamento também e também foi levado os representantes das associações concessionárias da Reserva Chico Mendes foi convidado também outros parceiros como por exemplo a FAES do Amazonas foi convidado para essa primeira oficina nossa que aconteceu em Brasília e dessa oficina foi muito importante porque nós fizemos toda uma discussão que a gente considera primeiro debate que nós fizemos mais amplo mas nós nessa oficina geramos um documento muito importante que a gente chama de diretrizes de orientação não são regras condicionantes para as nossas instituições parceiras mas são regras ou são orientações para aqueles que tem interesse de levar para dentro das nossas comunidades projetos de crédito de carbono e nessa diretriz uma das coisas que a gente coloca com muita muita clareza é que a necessidade que se criar salva guardas e também se tratar com muito carinho a questão das consultas livre prévia informada isso garantindo nas nossas diretrizes que nós elaboramos que hoje é pública todos podem ter acesso a essas diretrizes que são 12 pontos que nós colocamos que sai extraído de todo o entendimento de discussão nessa primeira reunião nossa de janeiro de 2023 a partir daí nós conseguimos começamos a fazer um calendário de preparar oficinas com a diretoria das associações concessionárias da reserva Checo Mendes mas também já envolvendo outros interessados em outros estados nós fizemos várias oficinas na reserva Checo Mendes já envolvendo a diretoria das associações concessionárias e as nossas oficinas e nós fomos para outros estados também com essas oficinas voltamos também no mês de março do mesmo ano para Brasília fazer uma reunião mais uma vez apoiada pelo EDF do estilo Schwartzman essa oficina já foi uma oficina mais ampla envolvendo todos os parceiros envolvidos as instituições parceiras envolvidas nessa questão dos projetos de carbono COIAB CONAC as ONGs que são envolvidas nessa discussão para a gente aprofundar melhor entre nós e construir uma linha de raciocínio que fosse uma linha nossa que a gente pudesse estar trabalhando de uma forma alinhada num pensamento voltado para o que nós entendemos que é fundamental que é a proteção dos nossos territórios e da nossa população que lá dentro habitam então a partir de tudo isso começamos a realizar oficinas mais localizadas aqui no Acre fizemos oficina no Pará fizemos oficina no Amapá e continuamos ainda a partir desse ano com mais outra série de oficinas que vai acontecer o que é importante que a nossa oficina ela tem uma espécie de construção do passo a passo para a elaboração de um projeto de carbono ou um projeto de rede em reserva extrativista até chegar a assinatura de contrato então na nossa oficina a gente trata no primeiro momento é um entendimento geral sobre o que que é geração de crédito de carbono o que que isso tem a ver com a questão climática o que que o desmatamento de uma unidade de conservação afeta ou prejudica a possibilidade de você ter um projeto de carbono num segundo momento a gente faz a discussão sobre como elaborar um projeto um bom projeto comunitário para que de fato as comunidades possam ser não só o protagonista mas como pode ser a condutora de todo de todo esse entendimento e num terceiro momento aí é um momento importante que é dentro de uma orientação do entendimento jurídico como se deve ser feito um contrato com uma empresa sobre a questão do crédito a questão do carbono essa questão do contrato é muito importante porque tem sido muito importante porque a população e a liderança elas ficam muito atentas para entender aonde é que estão os riscos e aonde é que estão as oportunidades e as vantagens relacionadas a um contrato e como deve ser feito um bom contrato que não possa trazer prejuízo para a comunidade então nós estamos nessa fase trabalhando o processo de construção de unidade entre os dirigentes das associações concessionárias focadas na reserva Chico Mendes mas também vamos trabalhar no Acre em outra reserva que é a reserva de Casumbaira Sema vamos trabalhar agora uma primeira oficina na reserva em Porto de Móis verde para sempre já fizemos uma oficina também na reserva lá em Oeiras no Pará e já fizemos oficina em Belém também com um grupo maior com muito mais territórios presentes lá e já fizemos oficina também no Amapá com muito mais grupos representando dos mais diferentes territórios no estado do Amapá inclusive território de Quilombo isso foi muito importante a oficina do Amapá porque também o pessoal de Quilombo participaram da nossa oficina lá então nós estamos nesse trabalho por entender de que se a gente não criar mecanismo de que as comunidades se empoderem do processo e aí eu quero agora dar um exemplo do nosso intercâmbio que foi a visita que nós fizemos à reserva de Rio Preto e aí a apresentação que a moça fez agora que a biofílica fez agora sobre o projeto lá foi exatamente o que nós presenciamos lá na nossa avaliação como CNS na avaliação do IEA nós em conjunto temos uma avaliação que o projeto de Rio Preto Jacundá é um projeto que ele pode servir de referência e modelo para a gente pensar para outros territórios que é um projeto onde a comunidade ela tem o poder de tomada de decisão e deliberação do processo eu acho que isso é o que nós do CNS estamos trabalhando eu estou passando fazendo esse resumo que é muito mais longa a história se a gente for contar toda mas estou fazendo o resumo dos passos que nós demos até agora é muito curto dá para ter uma ideia começamos lá em 2022 nós estamos no início de 2024 ou seja nós estamos num espaço muito pequeno ainda a nossa perspectiva é que até 2000 final de 2025 ou no máximo 2026 nós possamos ter um bom projeto também de rede no nosso território aqui de Chapuri que é a Reserva Chico Mendes eu acho que esse é o objetivo nós estamos focados nisso mas junto com a Chico Mendes nós estamos com outros territórios também trabalhando para a gente ter projeto também neles mas o da Chico Mendes é o que nós estamos mais empenhados agora para que até final de 2025 quem sabe nós estejamos com o nosso projeto elaborado aqui na Chico Mendes então é isso que eu queria falar devolvo agora para a Maria para ela dar continuidade a esse tema Obrigada Júlia muito bom teu relato muito interessante como realmente eu estava pensando a mesma coisa nós nos inspiramos no projeto da Rio Preto Jacundá muito e porque ele realmente corresponde àquele modelo que a gente resolveu desenhar então eu queria retomar aquela fala inicial do Mariano o IEA iniciou essa abordagem porque a gente acredita que as reservas extrativistas podem desenvolver bons projetos na Amazônia e o levantamento todo histórico e o balanço que a Vitória apresentou é mais uma evidência ou seja as reservas extrativistas reservas de desenvolvimento sustentável tem um enorme potencial para desenvolvimento desses projetos agora a questão é que existem riscos os riscos realmente são muito grandes não considerando os riscos externos digamos de abordagem como o Júlio já falou existem os riscos internos principalmente os conflitos internos numa área por exemplo como a reserva extrativista que tem 970 mil hectares que passou os últimos 4 ou 5 anos sob muita pressão externa de desmatamento de invasões seria uma decisão muito arriscada iniciar o projeto sem esse trabalho prévio de capacitação dos moradores de empoderamento das associações e então essa decisão de só iniciar depois que as associações estiverem organizadas para fazer a gestão do projeto é uma decisão que demora leva um tempo nós estamos com um ano e três meses de trabalho e vamos continuar ainda mais um tempo e tem mais um aspecto importante nessa pré elaboração de um projeto de carbono que significa o seguinte não nos parece que seja adequado que as comunidades recebam recursos para fazer o fortalecimento institucional e da governança e depois esse recurso tenha que ser ressarcido no processo de comercialização dos créditos por quê? porque esse investimento que nós estamos fazendo nós estamos cobrindo uma ausência do Estado porque o Estado tem responsabilidade porque são áreas públicas e essas comunidades têm ficado muito abandonadas entre aspas da proteção do Estado então esse investimento prévio nós achamos que tem que ser fundamentado ou numa política pública recursos públicos ou recursos de filantropia para que não seja necessário que esse investimento depois seja digamos que ressarcido por uma empresa ou por outro parceiro que ajudar a desenvolver o projeto então isso nos leva demora um pouco mais o nosso processo mas é parte do processo de fortalecimento e autonomia das associações as associações nas redes são concessionárias então elas têm elas dividem a responsabilidade de gestão com o poder público mas elas não têm recebido o apoio necessário então nós vamos fazer até o final deste ano esse processo de que já estamos no processo de captação desses recursos para fazer a fortalecimento das associações e atualização das informações que estão muito desatualizadas no caso da Reserx Chico Mendes mas o resultado tem sido incrível porque rapidamente as associações assumem aquele papel para o qual foram criadas então é um resgate também do conceito histórico da reserva extrativista e eu acho que com isso a gente encerra a nossa apresentação a nossa fala a do Júlio e a minha e quando nós estivermos com o projeto em andamento no sentido formal digamos com parceria com empresa ou com o governo a possibilidade de fazer um projeto jurisdicional está na mesa assim como a possibilidade de fazer um projeto independente também isso vai ser uma decisão que vai ser tomada pelo conjunto da coordenação só para finalizar nós temos uma coordenação do projeto que é formada por três associações concessionárias tem outras duas associações mas que não tem a concessão participam do processo três cooperativas que são cooperativas atuantes não só dentro da Resex mas atuando em toda a Amazônia como é a Cooper Acre Cooper Chapuri e outra cooperativa na área de Assis Brasil e temos três sindicatos também os sindicatos tem uma presença muito importante na Reserva Chico Mendes desde a época do Chico Mendes e o Conselho Nacional das Populações Extrativistas e o IEA com o papel de assessoria técnica e de apoio para a captação de recursos acho que estamos à disposição também para responder dúvidas obrigada Vitória obrigada você Maria eu vou passar direto então para os próximos casos começando pela Sara da Amazônia Agroflorestal e aí a gente ainda tem o caso da Sistêmica Cachoeira Porteira que vai ser representado pelo João e aí então passo para a Sara e aí só lembrando então a gente está recebendo várias perguntas por aqui eu vou depois agrupar elas em temas para a gente conversar brevemente nos próximos 20 minutos e depois se tiverem as perguntas mais específicas devido ao tempo eu peço para entrar em contato direto com os representantes obrigado Vicky bom dia a todos parabéns a todos os projetos que estão aqui e eu agradeço também por esse lançamento eu vou compartilhar minha tela aqui para falar um pouquinho sobre a gente eu sou diretora executiva da Amazônia Agroflorestal e eu vou falar hoje sobre o café Apuí Agroflorestal vocês vão ouvir bastante de café o nosso projeto de Rede Mais ele vem para sustentar a nossa cadeia de valor na região de Apuí Manicoré e Novo Aripu não ele é realizado a proponente hoje Amazônia Agroflorestal e a gente conta com o IDESAM como nosso parceiro técnico no projeto de Rede mas a nossa iniciativa ela é composta pelas duas organizações conjuntamente Amazônia Agroflorestal nasceu do IDESAM por causa do café de Apuí para a gente conseguir garantir a continuidade da nossa cadeia então ela nasce para garantir a compra do café agroflorestal por um preço justo com adiantamento para os produtores e hoje a cadeia do café ela é realizada pelas duas organizações conjuntamente desde a implementação dos sistemas agroflorestais assistência técnica e aí entra o projeto de carbono que eu vou explicar um pouquinho mais para a frente a gente está localizado no sul do Amazonas na região de Apuí Manicoré e Novo Aripuanã que é uma região com altas taxas de desmatamento por uma dinâmica de pressão fundiária muito forte a gente está ali pertinho de Rondônia e do Mato Grosso bem no cinturão do desmatamento a expansão da fronteira agrícola está chegando cada vez mais perto do Amazonas pressionando essa fronteira e Apuí foi o maior assentamento da América Latina muitas pessoas foram para lá do sul do país com o sonho da terra própria em desenvolver a agricultura familiar na região mas infelizmente quando eles chegaram eles se depararam com falta de assistência técnica com baixa produtividade e com a falta de possibilidade de escoar a sua produção que é uma realidade muito grande muito forte no Amazonas é muito difícil a logística aqui na Amazônia como um todo mas especialmente no Amazonas então com isso muitos acabaram migrando da agricultura familiar para a pecuária extensiva de baixa produtividade que demanda grandes áreas de desmatamento como vocês sabem então foi nessa dinâmica que a gente decidiu ir para Apuí que o IDESA foi para Apuí para entender como que poderia gerar renda para as pessoas desenvolver uma cadeia que gerasse renda melhorasse a qualidade de vida e ao mesmo tempo regenerasse a floresta e conservasse a floresta nessa área com altas taxas de desmatamento em 2012 a gente inicia o IDESA inicia o projeto do Café Apuí Agroflorestal com a primeira implantação dos sistemas agroflorestais a gente começa com a adesão de novas famílias ano a ano conquistamos a certificação orgânica em 2018 com a REMA e tudo isso com o fortalecimento da associação local com a adesão de novos produtores ano a ano até a gente entender que a gente estava no momento de precisar garantir a continuidade dessa cadeia seja em os produtores terem alguém para vender esse café que a renda realmente valesse a pena então que a renda sustentável precisa valer a pena principalmente em regiões como Apuí para as pessoas entenderem e verem o valor nisso também então aí a gente cria a empresa para garantir a compra do café e em 22 a gente inicia o nosso projeto de Rede Mais com uma forma de sustentar seja a cadeia do café Apuí agroflorestal seja o negócio de impacto da Amazônia agroflorestal que só com a receita do café não seria possível não é financeiramente possível a gente se manter de pé e a gente quer provar que a gente é um negócio de impacto sustentável porque consegue se manter de pé com o café agroflorestal e com crédito de carbono para conseguir também aumentar a renda para o produtor além dele conseguir vender ter a garantia da venda do seu café agroflorestal ele também recebeu um pagamento pela área de floresta nativa e isso veio também muitos anos atuando em Apuí a gente tem uma equipe lá nossa equipe é de lá ouvindo os produtores falarem eu preciso manter a minha floresta em pé mas eu preciso sobreviver eu preciso produzir eu não tenho assistência para conseguir manter essa floresta em pé então vem também para a gente conseguir viabilizar que todo esse recurso que a gente fala tanto que a gente ouve tanto falar dos créditos de carbono de milhões de bilhões de reais quando que isso chega para o pequeno produtor então com esse projeto que é um projeto agrupado com pequenas propriedades privadas pequenas aqui na realidade amazônica em geral as propriedades tem de 50 a 400 hectares no nosso projeto e com isso viabilizar a chegada desse recurso para o pequeno produtor o nosso projeto ele é formado pela Amazônia Agroflorestal que é um negócio de impacto pelo IDESAM que é uma organização não governamental ambos com equipe de gestão equipe técnica viabilizando recursos a fundo perdido investimento privado para a gente conseguir fazer a cadeia completa do café acontecer em Apuí e pelos produtores e a gente criou com os produtores um conselho consultivo também principalmente para facilitar essa comunicação que a gente está numa região muito grande eu estava ouvindo o prefeito de Apuí falar esse dia são mais de 2.500 quilômetros de vicinais em Apuí na estrada de terra às vezes distâncias de 400 quilômetros entre uma propriedade e outra já falando um pouco dos desafios que a Vitória pediu para trazer também é um desafio muito grande de logística a gente está atuando nessa área tão grande de estradas de terra para a gente chegar nessas propriedades da assistência técnica a gente está lá mensalmente na casa dos produtores para falar sobre o SAF e falar sobre a conservação da floresta a gente faz tudo isso em conjunto essas três organizações e os nossos parceiros também então hoje a iniciativa ela é o apoio ao plantio agroflorestal com a gente fornece as mudas os insumos o preparo do solo então a gente restaura áreas nas propriedades desses pequenos produtores com sistemas agroflorestais damos assistência técnica continuada até que o produto tenha escoamento então até a venda final desse produto e os produtores entram com o compromisso de cuidar desse sistema de conservar a sua floresta e recebem um pagamento pela sua área de floresta nativa a gente faz todo o beneficiamento e torra do produto em apoi então a nossa cadeia completa fica em apoi e o produto só sai de lá quando ele está pronto para comercialização e a gente comercializa o café hoje e em breve o crédito de carbono também para o Brasil e para o mundo com a equipe que fica aqui também comercial para fazer isso acontecer o nosso público são proprietários rurais são propriedades privadas dessa região de assentamento a gente começou em 2022 com 42 propriedades no projeto e a gente vai ter adesão ano a ano então ano passado entraram mais 29 famílias e esse ano a gente começa novamente o processo de adesão então a gente começa com toda uma comunicação buscando produtores que estejam interessados seja em plantar café agroflorestal seja em conservar a sua área de floresta nativa com o projeto de RED a gente pretende com o recurso que a gente conseguir gerar com o projeto de RED a gente vai usar uma parte para manter essa operação em pé conseguir manter o investimento seja nos sistemas agroflorestais seja nas medidas de conservação da floresta nativa e repartir meio a meio o lucro gerado com o projeto entre a Amazônia agroflorestal e os produtores sendo que cada produtor vai receber proporcionalmente ao tamanho da sua área de floresta nativa que está no projeto então a gente tem de 20 a 400 hectares de floresta nativa por propriedade varia bastante entre os produtores e claro só vai receber o pagamento quem cumprir com o compromisso de manutenção da sua floresta em pé com todo esse apoio que a gente dá também para eles pela cadeia do café todo ano a gente faz esse processo de adesão então a gente faz o cadastro o diagnóstico o FP que são algumas fotos do FP e aí a gente chega no momento de assinatura do contrato o Júlio comentou aqui também sobre esse desafio de montar esse contrato a gente contou com a parceria da SBS Acta aqui com a gente foram mais de anos todo ano a gente está revisando esse contrato para a gente conseguir chegar numa linguagem o máximo possível acessível para as pessoas porque o juridiquês ele é complexo e esse é um dos nossos desafios também de conseguir traduzir toda a necessidade de metodologia de contrato jurídico para do VERRA para os pequenos produtores aqui são algumas fotos também das atividades então o nosso projeto ele é a conservação e ele é a cadeia do café agroflorestal a gente faz um campeonato de qualidade também do café em apoi temos parceria com a prefeitura local com a secretaria de meio ambiente local que são essenciais também para a gente conseguir fazer tudo isso acontecer e até hoje a gente começou lá em 2012 com a cadeia do café o RED entra em 22 são poucos dos nossos que a gente conseguiu atingir até hoje junto com os produtores são 115 famílias que estão na iniciativa como um todo nem todas as famílias estão no projeto de RED hoje mas a maioria está com 71 delas no projeto de RED são 234 hectares de áreas restauradas com sistemas agroflorestais aí uma produção de café que a gente está chegando chegou no passado 101 toneladas e hoje a gente chegou em 7,7 mil hectares sendo conservados no projeto de RED a gente quer chegar em 16 mil nos próximos dois anos junto com os produtores acho que é tentei ser breve aqui que isso é um pouquinho da gente e fica à disposição também para a gente conversar e contar mais obrigada Sara então chamando agora para finalizar o João vai apresentar o projeto Cachoeira Porteira da Sistêmica João está por aí e a gente também tinha participação do Almir mas ele acabou eu não sei se ele conseguiu se juntar a nós eu não vi ele aqui ele tinha me avisado que talvez não fosse conseguir por um atraso de viagem então eu queria consultar se tem alguém representando a Sistêmica e ou o projeto Carbono Sorui para finalizar caso não a gente parte já para responder alguns temas aqui a gente acabou estendendo um pouco o tempo pelo atraso então vou aproveitar e seguir com essas perguntas eu acho que a gente foi muito interessante já trazendo eu pedi no alinhamento anterior para a gente trazer esses desafios principalmente com relação a governança contratos e repartição de benefícios acho que isso é um todos os números de projetos são muito bonitos são ótimos demonstram realmente o impacto mas esses desafios que ficam por trás raramente a gente consegue um espaço para falar deles e é aí que a gente acaba demorando mais tempo ou acaba até inviabilizando certos projetos então assim puxando esse gancho muitas pessoas perguntaram aqui com relação ao tempo quanto tempo ficou em consulta o projeto quanto tempo demorou para envolver as comunidades então eu queria perguntar talvez especificamente agora para a Mari não sei se o Júlio ainda está aí mas vocês já estão em processo há mais de um ano e aí falaram que em 2025 a gente vai talvez oficializar o projeto na parte financeira e ter um projeto pronto e é muito interessante porque a gente pensa nossa três anos para um projeto rodar quanta coisa então eu queria talvez vocês comentassem essa questão de tempo e alguém alguém trouxe para a gente também um comentário de é muito importante respeitar o tempo das comunidades a Sara falou de mais de um ano para negociar só o contrato com os produtores também e os outros projetos trouxeram essa questão então se vocês puderem comentar um pouco sobre isso e talvez um pouco também com relação a esse engajamento inicial depois que o projeto está rodando a gente sabe que a comunidade fica engajada precisam ter processos para continuar esse engajamento mas esse engajamento inicial quais são os principais desafios e quanto tempo isso tem levado para vocês posso falar se alguém quiser então eu acho importante Vitória essa questão essa pergunta porque por exemplo como nós vimos fomos visitar o projeto da Rio Preto Jacundá nós ficamos impressionados com o tempo que a Maria relatou aqui muito bem desenhado que são etapas que são cumpridas e a gente percebeu que o tempo que eles levaram gerou na comunidade uma segurança a mesma segurança que o Júlio apresenta na análise que ele faz depende do tempo que o projeto dedica a esse processo de compreensão do que é um projeto de rede as lideranças hoje da Resex elas falam sobre o projeto o que elas não falavam um ano atrás e nós também porque o processo de aprendizado é comum também o EA aprendeu nós ficamos um ano estudando a gente não trabalhava nesse tema ficamos um ano estudando só estudando depois fomos a campo para conhecer os projetos então é um tema complexo e realmente é difícil e se as comunidades por exemplo não conhecem exemplos já vigentes viram como se fosse uma nuvem de ideias conceitos que não não tem realidade então a troca de experiências é muito importante e esse tempo necessário é o tempo de assimilação dos conceitos é o tempo de identificação e antecipação dos problemas e dos possíveis conflitos que podem acontecer principalmente em áreas muito grandes áreas de de muitos problemas externos de pressão né então o tempo ele precisa ser administrado e principalmente se a gente decidiu que não ia buscar um parceiro ou privado ou não governamental para acelerar o processo agora a gente também não pode achar que esse tempo tem que ser assim infinito ele tem que ter um limite porque a partir de um determinado momento aprendizagem é parte do processo de elaboração do próprio projeto de geração de créditos então tem que ter um limite senão você vai achar que a comunidade não está preparada nunca ela vai estar preparada só que a questão do fortalecimento institucional é chave quando as associações estão com esse fortalecimento aí eu acho que o projeto pode dar passos seguintes enquanto isso não porque daí fica numa dependência de uma ONG ou fica numa dependência de uma liderança aí esse eu acho que é o desafio agora queria só acrescentar um aspecto uma coisa que eu vejo que faz falta nos projetos como um todo e mesmo nos conceitos dos projetos é a incorporação de especialistas de cientistas sociais antropólogos sociólogos economistas porque a gente tem metodologia para medir carbono tem metodologia para medir biodiversidade mas você praticamente não tem cientistas sociais nas equipes trabalhando e são os cientistas sociais preparados para trabalhar com comunidades e para inclusive fazer essa mediação o que uns querem acelerar outros querem desistir outros acham que é tudo muito complicado então são os cientistas sociais que estão preparados para poder administrar e mediar algumas relações inclusive antecipar conflitos que é o que mais me preocupa num projeto de rede em unidades de conservação com comunidades são conflitos riscos de conflitos que podem derrubar o projeto podem dividir famílias podem criar núcleos castas dentro de um projeto esse eu acho que é um ponto crítico e para isso é preciso que os cientistas sociais estejam façam parte das equipes obrigada se alguém mais quer comentar com relação ao tempo eu também queria deixar desculpa pessoal passei por cima mas queria deixar o microfone aberto para as perguntas que foram direcionadas especificamente para cada instituição então tivemos perguntas para Carbonext e também se eu não me engano foi isso para Carbonext biofílica então caso vocês queiram responder fiquem à vontade essas perguntas mais específicas que foram feitas pelo Fábio aqui no chat Oi Vivi Vitória eu posso responder posso começar respondendo foram questionados dois projetos nossos o Maísa é um projeto que sim ele foi suspenso mas foi uma solicitação da própria biofílica um bipar da suspensão em função de que o proponente desistiu do projeto tá então e aí para maiores detalhes a gente pode conversar depois mas foi esse o caso não estava mais o proponente entendeu que não estava mais valendo a pena e acabou desistindo do projeto o Jacundá Rio Preto Jacundá ele tem sim um problema de desmatamento por invasão é uma área a oeste da Resex é uma área que ela foi invadida há muito tempo atrás era uma área que ela ela já era invadida antes da data de início do projeto e a gente resolveu inserir no projeto para ver se a gente conseguia contornar né se a gente conseguia manter visto que é uma área pública né é uma área pública e a gente gostaria muito que que a gente conseguisse ter gestão sobre aquela área infelizmente a gente não conseguiu é uma área que hoje ela tem reintegração de posse é uma disputa de muito tempo tem uma reintegração de posse a gente já conseguiu a reintegração de posse no entanto é uma área que a comunidade não chega perto né é depois do Rio então estamos aí em discussão sobre isso para para uma decisão de exclusão de área né ou enfim mas ela está todas as informações estão públicas tanto no PDD quanto nos MRs a gente está partindo para uma terceira verificação agora em junho também vai entrar em consulta pública então vai estar disponível todo tipo de informação sobre essa questão lá tá bom não sei se respondi Fábio mas estou à disposição depois para outros questionamentos e detalhes obrigada gente obrigada é acho que pessoal se alguém se não sei se alguém ainda quer comer Franci você está falando não sei se está claro um que fizeram foi sobre o custo de transação para o desenvolvimento desse tipo de projeto né ele é muito relativo a logística na Amazônia ela é diferente para cada região então por exemplo hoje a gente tem projetos que para fazer uma campanha uma expedição para a área do projeto e fazer o processo construtivo a gente pode a gente chega a gastar 150 mil como a gente tem para aqueles que a gente gasta 400 mil numa 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 ida na área do projeto para poder desenvolver as oficinas então vai depender muito da localização da área do projeto para a gente poder para poder desenvolver mas a decisão de desenvolvimento de um projeto desse ele leva também uma análise financeira a gente faz previamente uma análise financeira para avaliar se é viável financeiramente o desenvolvimento do projeto e leva em consideração a logística leva em consideração esse processo da ocupação o tempo que vai ser necessário de preparação eu estou muito alinhada com a fala ali da Mari sobre esse processo de engajamento tiveram também uma pergunta que fala sobre o tempo que leva para engajar também é muito relativo dependendo ali do grau de empoderamento maturidade de cada comunidade então tudo isso a gente vai sentindo conforme a gente vai ali se relacionando com ao longo do tempo com o projeto fizeram também uma pergunta sobre se os quilombolas estão acessando os recursos financeiros do projeto de carbono o projeto está exatamente agora em fase de auditoria ele ainda não fez a comercialização de créditos ele está em etapa de auditoria já foi submetido para o VERRA ficou na etapa de consulta pública que fica 30 dias online onde todo mundo pode fazer os seus comentários depois desses 30 dias entra em auditoria e depois ele vai passar novamente pela avaliação do VERRA então só aí a gente vai poder fazer a comercialização no entanto várias ações que a gente considera que são ações de base e que são benefícios também do processo de desenvolvimento de um projeto desse tipo fortalecimento das organizações sociais e formação de capacidade local e algumas ações de diversificação de renda elas já são já estão em curso elas já estão sendo executadas isso entra dentro do nosso compromisso de desenvolvimento do projeto eu captei essas duas perguntas só aqui acho que é isso obrigada Franci pessoal então pelo tempo eu vou eu vou fechar com uma pergunta que foi bem interessante aqui feita pelo Dari aí também já faço um fechamento claro se alguém tiver uma colocação final pode trazer para a gente acho que então são duas coisas envolvidas o que a gente pode pensar para as comunidades e projetos dessas experiências que a gente tem visto para fortalecer a integridade dos projetos a gente está falando de integridade técnica governança e também talvez algum comentário de vocês para fechar fazendo um link com o que a gente conseguiu encontrar no nosso mapeamento de o que impede que a gente faça mais projetos assim a gente está vendo que o tempo é muito longo que os processos são burocráticos precisa de um investimento muito grande por trás então para um projeto sair do papel até tinha uma pergunta sobre isso quanto que custa a gente sabe que é bem custoso a gente precisa geralmente o território precisa sempre já de um aporte inicial para tirar as atividades do papel começar o processo de consulta e isso nem chegou ainda perto de emitir nenhum crédito então qualquer comentário que vocês possam ter com relação a isso acho que ajuda porque o ideal aqui é a gente conseguir pensar em em propostas e recomendações e talvez até um novo modelo futuramente sendo bem sonhadora de como replicar esses projetos que tem dado certo nesses territórios para outros territórios então como que a gente leva isso essas experiências para outros lugares então resumindo aqui essa questão de integridade então como quais as medidas adotadas referência no Dario que perguntou para fortalecer a integridade dos projetos e do outro lado também quais são as orientações dicas experiências que a gente poderia replicar com relação ao acesso desses territórios no mercado tradicional a Mari está com a mão levantada pode começar acho uma boa pergunta Vitória e eu vejo que existe a necessidade de uma política pública que possa disponibilizar recursos para que comunidades se envolvam se capacitem se mobilizem para ocupar esse espaço esse é um caminho seria você ter uma política por quê? porque isso significa oportunidade para as comunidades em unidades de conservação as áreas coletivas sem um investimento sem uma discussão de como é isso como pode funcionar por que não o poder público abrir uma linha de apoio todos esses recursos que vem sendo falados para a Amazônia para a bioeconomia a bioeconomia é parte de um projeto de carbono então teria que ter essa seria uma iniciativa de abrir uma linha de recursos para que as comunidades podem ser diretamente para as comunidades para que elas se organizem para poder entrar nesse mercado porque todas essas áreas coletivas demandam recursos muito altos como a gente está falando aqui não é qualquer doação que consegue equacionar essa questão e por outro lado um fundo privado também porque eu acho que também seria possível mobilizar recursos da iniciativa privada de ONGs de fundos de doação para isso porque a oportunidade está clara eu nem tinha uma visão tão clara quanto tenho agora depois da apresentação do trabalho da Vitória quanto o tamanho dessas oportunidades e o fato de que as comunidades não estão de fato envolvidas então eu acho que a gente precisa definir estratégias para isso talvez unir forças entre as ONGs a gente precisa definir uma estratégia para poder realmente essa demanda e essa oportunidade que existe bons projetos de carbono Alguém mais pessoal refletir sobre essa dificuldade que a gente já tem de acesso talvez outros a gente falou um pouco de custos e aí eu identifico também um pouco da questão burocrática mas talvez pensando o número não mas assim a intenção de parcerias que a gente precisa ter também então a gente sabe que a gente precisa de diferentes parceiros e diferentes tipos de mecanismo para tirar isso do papel junto com as comunidades ou os representantes das associações então não sei se alguém quer refletir sobre essa pergunta também deixo aberto para quem quiser responder a outras perguntas que tenham aparecido no chat especificamente Vitória eu posso falar um pouco você falou dos critérios de integridade desses projetos nós temos dentro da Carbonest quatro setores que estão ligados a temas que a gente acha que são extremamente importantes para garantir a integridade dos créditos de carbono que a gente hoje coloca no mercado e os deles seriam diligência fundiária e reputacional a gente tem um setor jurídico que faz um levantamento muito precioso e criterioso em cima da questão fundiária garantir a segurança fundiária dessas áreas a elaboração de linha de base é outro tema porque a gente sabe que tem muitas críticas de projetos a projetos que tem uma linha de base estourada então a gente tem um setor dedicado com preciosismo para testar e fazer essa modelagem da linha de base o monitoramento integrado porque a gente entende que o monitoramento ele é parte do processo de evitar o desmatamento nessas áreas mas ele também tem que ser feito ali em parcerias então o processo de monitoramento teve até uma pergunta que eu estava vendo agora há pouco no chat perguntando como é feito o monitoramento lá no território de crombolas eles montaram a governança eles decidiram montar um grupo de guardiões que fazem a vigilância eles não são responsáveis por evitar o desmatamento dentro do território porque isso depende também ali de uma articulação com o poder público com as organizações públicas que são responsáveis hoje pela fiscalização né e coibir essas ações de desmatamento então a gente tenta sempre fazer isso muito de forma integrada tá e o outro o outro tema seria o processo de consulta pública a gente leva muito a sério o processo de consulta em pública dentro do projeto acerca do projeto e também nas organizações governamentais que se correlacionam com temas eu acho que se essas quatro áreas forem observadas com certo preciosismo assim como a gente dedica dentro da Carbonex a gente pode garantir aí créditos com mais integridade colocados no mercado ótimo e vocês acho que aproveitando já esse gancho né esse envolvimento que todos os projetos que tem aqui trazem com as comunidades com as associações vocês acreditam que isso ajuda na integridade dos projetos né comparando com projetos talvez que não tenham esse envolvimento e não tenham essa 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 relação direta até de responsabilidade corresponsabilidades dentro do projeto será que isso acaba dando mais credibilidade e integridade para os projetos que a gente está trazendo aqui Andréa pode ficar à vontade Oi gente obrigada super legal aí essa vitória peguei de última hora aqui muito bom muito boas as apresentações uma dúvida Mari Mari falou um pouco sobre isso mas assim dos outros eu acho que tem um risco e eu ouvi falar de alguns casos não de carbono sim mas talvez de algumas compensações que algumas terras com comunidades tradicionais indígenas ela acaba o dinheiro começa a ser talvez assim muito maior do que habitualmente as pessoas estão acostumadas a lidar mas desconectado das atividades tradicionais e isso acaba afastando as pessoas então acho que esse é um dentre alguns riscos que foram citados eu sou super a favor de ter pagamento de serviço ambiental carbono eu sou assim já coloco essa visão de início compartilho muito com a visão do Mariano de que é uma oportunidade mas é isso eu fiquei um pouco espantada quando eu fiquei sabendo desse caso de como que nesses casos por exemplo aquele primeiro eu peguei pela metade dos quilombolas está sendo pensado esse tipo de benefício conjugado às atividades tradicionais ou isso é uma coisa que depois que o projeto está aprovado que começa a pensar essa dúvida que me deu aqui sim Andréia excelente colocação eles apresentaram ali dentro do sistema de governança que foi tomada de decisão do território durante as oficinas participativas criar uma cooperativa justamente para que eles pudessem impulsionar algumas práticas tradicionais dentro do território que é o uso do solo existem muitos projetos na Amazônia e acabam sendo alvos de crítica por isso porque eles querem impedir o uso da floresta pelas populações tradicionais pelos povos da floresta e no início do processo uma das primeiras atividades que foi realizada foi justamente delimitar as áreas de uso tradicional dessas comunidades atual e futura para que eles pudessem utilizar mas de uma forma mais sustentável então o uso tradicional ele não é não é proibido e muito pelo contrário ele é estimulado dentro do território uma das ações que as próprias comunidades colocaram dentro do plano de vida foi fazer o resgate da identidade cultural quilombola que eles perceberam que ao longo do tempo isso ficou fraco foi se perdendo então essas são ações que foram previstas dentro do plano de vida não sei se você pegou essa parte cada quilombo construiu o seu plano de vida dizendo ali quais são as prioridades de investimento e a etapa e a fase e a necessidade deles de fazer o resgate cultural e continuar mantendo ali o seu uso tradicional ela foi muito evidenciada colocada como prioridade dentro desse plano de vida então quando os recursos chegarem a gente tem duas organizações sociais nesse modelo de governança que é a Arquimiga Associação que vai promover o desenvolvimento social com parte dos recursos e a cooperativa que vai promover o desenvolvimento econômico que é ali expandir no território disseminar a prática de agricultura agroestrativista mantendo o uso tradicional da terra então eles vão continuar utilizando a terra para isso e eles estão nesse processo de capacitação eles não receberam o crédito ainda André eles vão receber mas eles estão sendo acompanhados e capacitados pela OCB que é a organização das cooperativas brasileiras ela está fazendo ela elaborou um plano de capacitação e eles estão passando por essas capacitações para poder ele gerir ali essas organizações sociais e poder fazer a utilização dos recursos conforme o planejamento então todo início de ano eles fazem um planejamento estratégico pensando já na priorização dos recursos que vão vir anual para investimento dentro do território não sei se eu consegui te responder não significa que a atividade tradicional não pode ser modernizada inclusive usando outras estruturas usando sei lá drone qualquer outra coisa eu só acho que assim desconectar a atividade da terra por causa de um dinheiro maior que vem isso aí pode ser um risco para o próprio futuro desses territórios então é de fato é um risco acho que é importante isso estar endereçado em qualquer projeto sabe Andréia te ouvindo já dá para a Regiane falar que ela é de lá ela vai colocar te ouvindo quando a gente começou o levantamento de diagnósticos econômicos uma das preocupações que eles trouxeram e que eles queriam resgatar com os créditos de carbono era a permanência dos quilombolas no território porque por falta de alternativa no território algumas famílias estavam indo para a cidade abandonando o território e aí vinham invasores estavam começando a fazer exploração ilegal dentro do território então um dos pontos que eles trouxeram foi a gente precisa de recursos aqui para a gente continuar aqui no nosso território e nós estamos aqui nem a gente está olhando para a floresta a gente está aqui protegendo essa floresta Redis pode falar contribuindo com as falas da França que foram lançadas as perguntas então o projeto ele está sendo bem discutido graças a Deus e como principal de tudo com a CLPI consulta de prévia informada por nós quilombolas e assim a visão que temos do projeto é que ele vai nos fortalecer bastante para permanecer permanecemos no território como ela colocou trazendo o que capacitação fortalecimento através de oficinas para mulheres para os nossos jovens que são aqui dentro do território nós temos muitos jovens que precisam de oportunidade precisam também se engajar no movimento social das comunidades então a nossa visão ela foi direto também para esses atos por exemplo recebermos através do projeto com aprovação recebermos oficinas para se trabalhar com biojoias assim também como recurso que isso vai vai chegar até nós porque aqui nós temos sementes né temos aqui nós temos talas para se trabalhar com artesanato que as mulheres aqui conseguem fazer esse desenvolvimento trabalhar também em preservação ao meio ambiente catalogação do lixo construindo lixeiras para dentro das nossas comunidades que o Jocojó por exemplo quilombo que eu moro já tem já trabalha nesse sentido né apesar de nós morarmos longe da cidade é fortalecimento para os jovens trabalhar com madeira caída também né dentro das comunidades e fortalecer a nossa agricultura então nós teremos também a oportunidade de buscar essa melhoria na saúde porque nós precisamos o nosso território é grande a extensão geográfica que ela dificulta né de uma comunidade de um quilombo para o outro até a cidade então nós precisamos de um posto médico nós precisamos dentro do território nós temos técnicos e para isso nós precisamos fazer o projeto vem nos fortalecer para a gente fazer essa parceria com os nossos governantes para que nós possamos ter acesso a essas políticas então o projeto como eu já coloquei é bem discutido e nós estamos demorando para receber o recurso sim por etapa e nós estamos tendo cuidado o máximo de cuidado para que o projeto ele seja executado de acordo de acordo com o que nós pensamos de acordo com o que nós queremos para melhoria das comunidades quilombolas porque nós temos dificuldade não temos acesso a energia legal nós não temos acesso a internet educação as comunidades tem escola mas infelizmente as nossas escolas não são padronizadas então isso a gente percebe que temos muito a melhorar e o projeto vem contribuir assim como também no processo da nossa da nossa preservação e do valor a nossa ancestralidade porque quando o projeto chegou a proposta veio nós fomos os primeiros a dizer nós vamos estudar o projeto mas desde que o projeto nos dê a liberdade de expressão para decidirmos de que forma nós queremos e como nós queremos o projeto e foi nesse sentido que foi discutido então nós continuamos com a nossa cultura em todas as comunidades quilombolas os doze quilombolas graças a Deus permanece só que como você acabou de falar precisa sim encontrar um outro meio um outro mecanismo para nós melhorarmos o nosso modo de vida aqui porque também nós precisamos evoluir porque nós sabemos falar nós sabemos escrever sabermos ler sabemos ouvir mas precisamos de oportunidades de melhorias de vida muito obrigada pessoal vou chamar então a Carol por último participou aqui do estudo também para falar e vou pedir para a gente fechar por conta do horário para respeitar mas aproveito para agradecer Carol então comenta um pouco sobre essa parte de integridade e depois eu fecho aqui com todo mundo obrigado obrigada vou comentar um pouco sobre a questão de integridade o painel ele trouxe para a gente uma reflexão muito importante sobre questões de transparência do mercado então quando a gente fala de integridade a gente tem que estar falando também de questões de transparência então um dos pontos que mais chama atenção dentro do painel são a disponibilização de informações informações básicas como KMLs que faltam dentro da certificadora KMLs que estejam renomeados como área de propriedade e área de projeto para a gente ter essa distinção para poder fazer uma análise sobre o projeto e também conseguir verificar em outras bases públicas onde está localizado a área de projeto o limite de propriedade porque a gente sabe que isso influencia diretamente na definição de linha de base e linha metodológica então eu acho que o principal ponto do painel é a gente refletir sobre a questão de transparência quando a gente conseguir melhorar a transparência dos processos não só com a metodologia mas também com as comunidades trazer indicadores reais do que está sendo feito dentro dos projetos dentro dos relatórios de monitoramento a gente consegue equilibrar um pouco mais a balança do mercado e não esperar por uma regulamentação que ainda está caminhando então acho que essas são as nossas contribuições realmente muito obrigada Carol por trazer essa questão das limitações que a gente encontrou e aí eu vou fechar trazendo também um pouco do que a gente quer desenvolver ainda como eu falei são informações e dados que estão sendo disponibilizados então foi uma produção de conteúdo que a gente fez mas a gente sabe que dá para fazer análises muito mais qualitativas também do que a gente trouxe então investigar realmente esse envolvimento dos povos e comunidades tradicionais com os projetos investigar também questões mais técnicas então comparar projetos por exemplo que estão muito próximos uns dos outros da sua geração dos créditos então olhar para questões também metodológicas que são interessantes e que têm sido questionadas no padrão atual e trazer uma análise talvez até de viabilidade de um novo sistema um novo modelo que possa abarcar esses territórios coletivos a gente vê que é muito difícil não é impossível então temos ótimos casos aqui mas que talvez o modelo que a gente tem hoje a metodologia que tem sido utilizada e a gente sabe que estão crescendo outras iniciativas por aí mas o que a gente tem hoje no mais tradicional não atende muito bem ao que esses territórios precisam e tem muitos territórios ainda que não têm a viabilidade de acordo com o que a metodologia precisa então por exemplo territórios que não têm muita pressão por desmatamento em volta não significa que eles não precisam do mecanismo e não precisam do recurso para conservar suas florestas mas se a gente aplicar a tendência do desmatamento ali a parte mais de cálculos mesmo da metodologia são áreas que não vão ter interesse principalmente do setor privado por gerarem poucos créditos então também como é que a gente agrega esse tipo de áreas dentro de um sistema de pagamentos por serviços ambientais que seja também amplo para outros serviços e não só o carbono que é o caso de sucesso dos serviços ambientais então a gente é muito entusiasta ainda desse mecanismo que ainda bem tem bombado e tem recebido muito reconhecimento mas também agregar outros serviços então com isso eu fecho acho que o IDESA continua né claro vamos continuar o trabalho de mapeamento e do levantamento das informações mas o nosso grande motivador hoje é pensar em um sistema alternativo um modelo que se aplique melhor e que a gente possa replicar para outros territórios para acessar esses recursos não só mercado voluntário mas também pensar isso junto com governos locais acho que é muito importante e é isso então eu agradeço de novo mais uma vez a participação de todos paciência de todo mundo que continua aqui com a gente tivemos alguns problemas técnicos então não foi possível colocar no YouTube ao vivo mas essa gravação está feita a gente vai disponibilizar nas redes e agradeço mais uma vez principalmente a equipe envolvida e os convidados aqui dos casos dos projetos obrigada a todo mundo e ficamos à disposição lembrando que o link do painel online ele estava disponível aqui no site no chat e vai ficar também no nosso site do IDESA então por lá você consegue acessar e a gente tem um formulário de dúvidas um e-mail que vai ser direcionado somente para esse projeto caso alguém quiser fazer um comentário ou questionamento muito obrigada gente